Bom dia, senhoras e senhores, companheiras e companheiros. Iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do seminário Estratégias para a Economia Brasileira, Desenvolvimento, Soberania e Inclusão. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara, e pelo site do PT no Senado, .org.br, e o site da Fundação Perseu Abramo. Pedimos que todos os assessores dos deputados e senadores de nossa bancada retransmitam, por favor, toda essa transmissão. Por gentileza, também gostaríamos de pedir que todos os telefones estejam em modo silencioso. Gostaríamos de chamar para compor a primeira mesa do painel Instrumentos de Desenvolvimento para a Indústria Brasileira O deputado do PT do Paraná, Enio Verri. Doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutora pela Universidade de Brasília, professora titular da Universidade Federal de Uberlândia, foi diretora de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA e presidente interina do IPEA, foi também secretária de Agropecuária e Abastecimento do Município de Uberlândia. Atualmente, é diretora do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e diretora do Centro de Altos Estudos do Brasil do século XXI. Para compor esta mesa, a nossa doutora e professora Vanessa Petrelli. Doutora em Economia pela Universidade de Boston, foi pesquisador visitante na London School of Economies Political Science entre 2000 e 2001, e professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. Foi presidente da Petrobras de 2005 a 2012 e secretário de Planejamento da Bahia de 2012 a 2014. Sérgio Gabrielli, doutor em Economia pela Unicamp, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e de Tecnologia e da Rede Mercosul. É diretor do Centro de Altos Estudos do Brasil do século XXI. Doutor professor Fernando Sarte. Gostaria de chamar também como mediadora desta mesa a jornalista, colunista do Portal 247 e primeira presidente da EBC, com passagem por diversos veículos de comunicação do Brasil. Tereza Cruvinel. Dando continuidade à nossa solenidade, eu gostaria de chamar neste momento o nosso líder na Câmara dos Deputados, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, e a senadora Gleice Hoffmann, nossa líder do PT do Paraná. Bom dia a todos os companheiros, todas as companheiras, a todos os convidados, a todos os componentes da nossa mesa que vieram aqui hoje ajudar nesse debate, que é um debate importante, onde o nosso objetivo principal é apresentar uma outra reflexão sobre o desenvolvimento brasileiro. nós não podemos mais deixar preponderar no debate econômico do país uma visão de que resolvendo o ajuste fiscal se resolve a economia. Essa visão atrasada, essa visão que submete o país ao atraso, a permanecer como um país sem desenvolvimento, sem distribuição de renda. Nós queremos justamente aqui hoje dar início a um debate, dar reinício a um debate, porque esse debate já existe há muito tempo, mas que nós precisamos colocar de pé, colocar de forma vigorosa, que é exatamente esses três eixos, o desenvolvimento, a soberania e a inclusão social. Essas são as perspectivas que nós temos para o país, e nós não achamos possível desenvolver um Brasil, um país do tamanho que é o Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, um país com tantos recursos naturais, com tanta riqueza, um país ser submetido a uma visão tacanha, uma visão reduzida. Nós temos que desenvolver o nosso país e desenvolver dessa forma, com desenvolvimento, soberania e inclusão. Por isso, nós queremos dar boas-vindas a todos e que aproveitemos ao máximo o debate aqui hoje. Senadora. Bom dia. Dizer que é um prazer muito grande estar nesse seminário, estar com vocês, participando aqui. Agradecer muitíssimo àqueles que se dispuseram a estar conosco hoje, formando as mesas do debate. Um agradecimento especial à jornalista Tereza Cruvinel, ao Fernando Sarte, nosso professor de economia, Vanessa Petrelli, que também professora, já teve várias oportunidades conosco no Senado da República, ao Sérgio Gabrieli, que há tempo não víamos. É um prazer muito grande tê-lo aqui em nossa mesa. Agradecer ao deputado Enio Verri, que é o coordenador do Núcleo de Economia da bancada da Câmara dos Deputados e que ajudou na organização desse seminário. Fazer também uma saudação muito especial ao líder Zaratini. As bancadas do Senado e da Câmara atuaram em conjunto para organizar o que nós estamos chamando aqui do início, do começo de um longo e profundo processo para definir as estratégias para um desenvolvimento inclusivo e soberano. A ideia é que a gente consiga apontar quais são agora os caminhos, assim como nós fizemos nos 13 anos de governo do PT, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma à frente. Não se trata de repetir exatamente o que foi feito, porque o país mudou. Os 13 anos de governo contribuíram para mudar a vida de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, e agora nós estamos diante de novos caminhos e novos desafios. E quais são esses desafios? Como nós devemos fazer para enfrentá-los? Onde nós queremos e podemos chegar? Como reverter o desmonte acelerado que está acontecendo nesse momento? Essas são algumas das perguntas que têm que ser respondidas nesse processo. E nós iniciamos aqui essa discussão. Várias iniciativas já estão sendo feitas nesse sentido. Temos que reconhecer aqui as iniciativas da Fundação Perseu Abramo, da Frente Brasil Popular, do Movimento dos Sem Terras e o Manifesto Projeto Brasil-Nação, divulgado recentemente. O seminário não pretende discutir a nossa triste conjuntura, mas sim propor elementos para a construção de uma estratégia de longo prazo. Não que nós não precisamos discutir a conjuntura. Inclusive nós distribuímos um material, um caderninho que tem algumas medidas emergenciais para enfrentar a crise econômica, recuperar a economia, a renda e o emprego da população brasileira. Mas o central aqui hoje é a discussão estruturante, a discussão estratégica. Após três anos de governo do PT, eu tenho certeza que nós temos condições de propor e implementar algo tão transformador para a vida das pessoas quanto o que foi posto em prática a partir de 2003. O objetivo principal do seminário, portanto, é contribuir para a formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento inclusiva, em contraposição à retomada neoliberal que tomou de assalto o comando do país. Por isso a nossa primeira mesa será sobre o setor produtivo, em especial a indústria. E a segunda mesa é sobre a macroeconomia para o desenvolvimento. Eu quero também já fazer o agradecimento aos que estarão na segunda mesa, alguns já estão aqui conosco, que é o jornalista Sérgio Lírio, que fará a mediação, a professora Laura Carvalho, do Departamento de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, professor Ricardo Carneiro, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, Carlos Bastos, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai estar presente representando o Senado, o senador Lindbergh Farias, que é o responsável também pelo núcleo de economia da nossa bancada no Senado Federal, e um dos responsáveis pela organização desse seminário. Quero fazer aqui uma deferência especial ao senador Humberto Costa, que é o nosso líder da minoria no Senado, e a todos os senadores que estão aqui presentes, e a todos os deputados. E antes de passar ao Guimarães, que também está aqui, deputado Guimarães, que é o nosso líder também na Câmara dos Deputados. E antes de passar a palavra à mesa, a Tereza Cruvinel, para iniciar os trabalhos, eu gostaria de chamar aqui a jornalista Esther Dweck. Oi? Economista. Economista Esther Dweck. A Esther é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi secretária de Orçamento Federal, no governo da presidenta Dilma, e foi uma das coordenadoras desse material que nós... Foi a coordenadora desse material que nós distribuímos agora para vocês, que são as medidas emergenciais. E também uma das grandes articuladoras desse seminário. E a Esther vai falar aqui, vai, na realidade, fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida nossa, que é a professora Maria Conceição Tavares, que hoje está fazendo 87 anos. A Esther me avisou aqui, eu não tinha visto, mas chegou também, está o nosso presidente do PT, presidente Rui Falcão. Onde está o presidente Rui Falcão? Ali, a gente quer também agradecer a presença e agradecer também ao Partido dos Trabalhadores, que ajudou nessa articulação e todos estão transmitindo ao vivo esse seminário. Fundação Perseu Abramo, o partido e as nossas bancadas. Obrigada, senadora. Como a senadora falou, hoje a professora Maria da Conceição Tavares faz 87 anos. E quando a gente estava organizando esse seminário, aconteceu uma coisa bem interessante, que foi, a gente foi fazendo convite para algumas pessoas, e uma delas não pôde vir, que é o professor José Luiz Fiore. Mas ele me mandou um e-mail lindo, e eu queria até reproduzir aqui um pouco a fala dele. Ele falou, olha, infelizmente nessa data eu não posso. Mas eu queria dizer que em 2001, 2002, eu, a Conceição e o Beluso participamos de um seminário muito parecido com esse, organizado pelo Genuíno, na época, para justamente propor as estratégias de desenvolvimento. E muitas delas acabaram se refletindo justamente no PPA, lá de 2004, 2007, onde estava muito claro o projeto de desenvolvimento que foi posto em prática depois. Já se falava na redução de vulnerabilidade externa do Brasil, já se falava no modelo baseado em distribuição de renda e consumo de massas, diversas coisas que foram postas em práticas. E, obviamente, toda essa estratégia foi fruto de uma grande contribuição de diversas pessoas, como hoje a gente vai conseguir ter a contribuição dos palestrantes aqui, nessa primeira mesa, excelente, e na segunda mesa. Mas, justamente, as três pessoas que estavam naquele dia, que eram o Fiore, a Conceição e o Beluso, são três pessoas que continuam muito interessadas e muito participantes, e ajudando muito nesse processo. E a principal delas, sem dúvida, é a Conceição. Recentemente, nós estivemos com ela, faz mais ou menos um mês a gente esteve com ela. Ela continua super preocupada com a situação do Brasil. Infelizmente, ela não tem mais feito longas viagens, mas, por uma coincidência super importante, hoje é o dia do aniversário dela, e a gente não poderia deixar de dedicar esse seminário a ela, que vai continuar sendo, na minha opinião, a melhor economista do Brasil nesse momento. Ou, talvez, é a melhor economista do Brasil, sem dúvida nenhuma. E que, por uma feliz coincidência, faz aniversário hoje, e, com certeza, está nos acompanhando pela internet, e vai ajudar a gente a conseguir construir essa nova estratégia de desenvolvimento. Então, era isso. Acho que, em princípio, a ideia é dedicar esse seminário a ela também, para que ela possa continuar nos ajudando. Seminário e varia da Conceição. É. Bom seminário, gente. Gostaria de lembrar que este seminário está sendo organizado pelas lideranças do PT, na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pela Fundação Perseu Abramo, Instituto Lula e o PT Nacional. Agora, eu entrego os trabalhos com a palavra a mediadora Tereza Cruvinel. Bom dia a todas e todos. Vamos dar início, então, à primeira mesa do seminário Estratégias para a Economia Brasileira, Desenvolvimento, Soberania e Inclusão. Uma iniciativa das bancadas do Partido dos Trabalhadores no Senado, e na Câmara, e da Fundação Perseu Abramo. Uma iniciativa importante para reflexão, para a formulação de uma estratégia de desenvolvimento, inclusiva, sustentável, que possa reverter essa devastação neoliberal e recolocar o país no caminho interrompido. Os membros da mesa já foram apresentados. A minha função aqui é mediar a intervenção dos integrantes da mesa e o relacionamento depois, na segunda etapa da mesa, com os participantes. Eu não combinei quem vai falar primeiro, mas antes disso, deixa eu me falar que vamos ter a seguinte organização. Cada um falará por cerca de 20 minutos. Nós avisaremos aqui da organização quando tiver com 10, depois com 15, para que a pessoa possa organizar seu pensamento. Também não é alguma coisa absolutamente rígida, se alguém precisar concluir um pensamento, uma formulação, não vamos interromper no meio da fala, mas procurar observar esse tempo para que o trabalho ocorra de forma racional. Depois, num segundo momento, nós vamos ter as perguntas, a interação com os participantes, que serão duas rodadas. Numa rodada terá prioridade os integrantes das bancadas, não exclusivamente, mas será uma prioridade para os parlamentares, e na segunda rodada será uma prioridade para a sociedade civil. Nessa ordem, mas também não de forma tão absolutamente rígida, mas nesta ordem de preferência. As perguntas serão, os inscritos, a organização vai coletar os crachás para que a gente possa aqui identificar as pessoas. Essas rodadas terão, acredito que, cinco externas, no máximo seis perguntas em cada rodada. Então, eu não vou repetir as apresentações, que já foram feitas para nós avançarmos, e eu também não combinei com quem, mas eu vou ser um pouquinho feminista e vou começar com a professora Vanessa Petrelli, passando a palavra a ela para a sua intervenção. Professora, com a palavra. Alô? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite. Acho que esse é um seminário muito importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Colocar estratégias para o país, mostrando que há a possibilidade de estratégias alternativas que mantenham os ganhos distributivos que não tivemos no país há alguns anos atrás. Porque, atualmente, as perdas são grandes. Em primeiro lugar, eu vou falar, o que me pediram para falar é sobre a questão do modelo de crescimento brasileiro, uma análise do modelo de crescimento brasileiro. Obviamente, falar em 20 minutos é muito difícil. Vou tentar ser o mais rápido possível. Mas acho que isso é importante, inclusive pela desconstrução das vitórias alcançadas com o modelo que foi desenvolvido e que operou de uma forma mais robusta, especialmente entre 2003 e 2012. Uma das coisas importantes é a gente retomar quais são os focos centrais desse modelo e também aqui o objetivo não é detalhar a parte de eventuais descoordenações, mas sim colocar a possibilidade de continuidade de várias destas propostas e a necessidade de ajustes em vários outros. Justamente porque o momento histórico é outro e a estrutura, inclusive, da dinâmica mundial mudou. E, obviamente, o Brasil está inserido nessa dinâmica. Então, em primeiro lugar, uma das coisas importantes de colocar é de que, especialmente entre 2004 e 2011, nós vemos que a economia brasileira crescia, em média, muito mais do que os períodos anteriores. cresceu, em média, 4,3% ao ano, quase o dobro da média observada nas duas décadas imediatamente anteriores. Um dos elementos importantes é que o crescimento brasileiro, nesse período, ele teve várias questões específicas. Primeiro, o cenário internacional particularmente favorável, que dinamizou setores ligados principalmente a commodities e a manufaturados ligados a recursos naturais. Segundo, uma dinâmica redistributiva interna por meio dos aumentos concomitantes do salário mínimo, das transferências públicas de renda e do crédito às famílias. Terceiro, o papel do Estado na coordenação e no financiamento dos investimentos. Então, o que eu quero colocar aqui, quais foram as características e as alavancas desse crescimento, também destacando as não transformações que vão gerar armadilhas importantes que precisam, na verdade, ser repensadas e recologadas no momento atual. Então, em primeiro lugar, nós tivemos um crescimento maior do que a média dos anos anteriores e uma das características é que você teve um crescimento com uma melhora relativa da distribuição de renda. Então, isso não é uma coisa trivial. Vários países tiveram processos de crescimento sem terem processos distributivos concomitantes. Então, essa é uma das características importantes. Aqui nós vimos, do lado vermelho, o crescimento do PIB per capita e, do lado azul, a melhora da distribuição de renda. Então, essa é uma característica importante que não é de menor importância. Segundo, um crescimento com melhora expressiva do emprego. Então, outro elemento fundamental, que, obviamente, nós sabemos que, atualmente, é uma reversão importante dessa dinâmica. E terceiro, um crescimento com a melhora da participação do salário na renda. Então, para além da questão da melhora indicada pelo índice de Gini, você tem uma melhora da participação do salário da renda, o que também não é uma coisa trivial. Crescimento não é igual à distribuição. Crescimento não é igual à melhora da participação do salário da renda. A menos que você tenha uma ação de política pública nesse sentido e uma institucionalidade que permita isso, que, no nosso caso, é a Constituição de 88, que nós sabemos que está sendo dilapidada. Então, nós estamos no momento histórico, 2004, basicamente, até 2010, ainda que articulado no meio pela crise de subprime. Nós temos uma melhora do cenário internacional, grande crescimento mundial, melhora dos preços de commodities. Então, um dos elementos importantes para entendermos hoje, quando vamos analisar propostas alternativas, é de que há uma mudança estrutural nesse elemento aqui. Não é o mesmo espaço de crescimento para países periféricos que tínhamos anteriormente, com uma demanda forte da China e com uma melhora contínua do preço de commodities. Ainda que o preço de commodities não tenha efetivamente despencado, você não vê um crescimento contínuo. E, além do que, a dinâmica mundial e as próprias demandas da China para países periféricos, produtores de manufaturados ligados a recursos naturais e a commodities, não é a mesma anterior. Então, aqui nós temos uma mudança estrutural importante que nos levará, necessariamente, numa proposta alternativa, a pensar com uma maior profundidade num elemento do modelo que não avançou muito, que foi a questão da mudança estrutural, especialmente da indústria, que essa mesa aqui terá como foco. Então, nós temos preço de commodities e efeito China e Ásia, grande liquidez internacional e políticas públicas específicas. Isso gerou movimento de redução de desigualdades e crescimentos com maior distribuição. Portanto, não é meramente o cenário externo favorável e nem o aumento do preço das commodities, unicamente, que definem esse cenário de crescimento. São políticas públicas específicas e um elemento institucional central na dinâmica da política distributiva, que é a Constituição de 88. Então, um elemento que puxa, inicialmente, o crescimento é a própria melhora do comércio mundial e o fato do Brasil rapidamente se engatar nessa dinâmica do comércio mundial através da exportação de commodities e manufaturados ligados a recursos naturais. Isso gera um crescimento anterior, de primeira instância, que gera também um crescimento do investimento ligado a esses setores. Mas o modelo não foi meramente isso. Não é meramente o setor externo, que, obviamente, é um elemento importante. E, quando o setor externo discordena, essa é uma questão fundamental, porque ele também é um elemento de demanda central no modelo de crescimento. Ora, você vai conseguir um elemento de crescimento, aqui está só até 2012, mas vocês vão ver, a exportação é o vermelhinho, são os componentes do crescimento, a exportação é o vermelhinho, mas vejam que o azul e o verde, junto com o roxo, são elementos fundamentais do crescimento. O que é o azul? O azul é o consumo, e o verde e o roxo são investimento. Então, vocês vejam o papel do investimento na puxada do crescimento. Então, o que nós queremos destacar é que o modelo é puxado, em parte, pelo setor externo, em parte, pelo consumo, mas fortemente pelo investimento. Então, não é verdade que o modelo de crescimento engendrado tenha sido meramente um modelo de consumo, muito pelo contrário, o papel do investimento neste modelo é central. E acho que as alternativas que se apresentam envolvem puxar, fazer um debate da puxada pelo investimento e mantendo a parte da política distributiva, porque também o crescimento apenas puxado pelo investimento não gera sozinho a política distributiva. Esse é o grande desafio. Então, em primeiro lugar, a alavanca do consumo. O consumo é um elemento fundamental, e uma das coisas que é importante a gente entender, o consumo é uma função da renda agregada. A renda é resultado do próprio crescimento. Quando o país discordena e começa a decrescer, a renda decresce e o consumo decresce. O consumo está ligado diretamente à renda. Então, não há dinâmica de consumo se não há crescimento. Mas um elemento fundamental da nossa dinâmica de consumo é que ela foi afetada pela política pública e pela política distributiva ligada à própria Constituição de 88 e à decisão de aumento reais de salário mínimo. Em primeiro lugar, nós temos, durante esse período, um aumento da carga tributária como porcentagem do PIB, não por conta de colocarmos novos tributos, mas sim porque o modelo gera novos empregos e essa dinâmica positiva dos empregos gera aumento da carga tributária. Aumentar a carga tributária é um elemento fundamental para a arrecadação, obviamente, um elemento fundamental para nós podermos fazer as políticas de gasto distributiva sem termos incorrido em problemas de déficits primários expressivos. Pelo contrário, tivemos déficits primários expressivos até recentemente, basicamente por conta de que tínhamos crescimento, fazíamos despesas, mas nós tínhamos uma arrecadação mais do que suficiente para as despesas que estávamos fazendo, tanto é verdade que passamos vários anos com políticas de superávit. Outro elemento fundamental, ou seja, a arrecadação é importante para o gasto, nesse modelo o gasto público vai ser fundamental, e um gasto público vai ser fundamental para a distribuição de renda, são as transferências de assistência e previdência social. Nós estamos aqui com os dados até 2012, então vocês veem que as transferências de assistência e previdência social chegavam a valores de 15% do PIB, dentro dessas transferências de assistência e previdência social, nós temos regime geral da previdência, quero destacar aqui LOAS também, programa Balsa Família, que como vocês podem ver, é relativamente uma participação bastante menor, mas no total nós temos, em média, 15% do total de gastos do PIB com transferências de assistência e previdência social. Ora, são transferências feitas às famílias que geram dois elementos, elementos de impactos distributivos e elementos de gasto também com consumo. Impactos distributivos, especialmente destacamos regime geral de previdência social, LOAS também como um elemento fundamental, e destacando que tanto o regime geral de previdência social quanto LOAS cresceram mais do que o PIB nessa época, por conta do quê? Do aumento real do salário mínimo, sendo que essas políticas estão indexadas ao aumento real do salário mínimo. Então, a dinâmica distributiva das transferências de assistência e previdência privilegiaram a distribuição do LOAS, desculpe, dos regimes gerais de previdência social, LOAS e também bolso-família, que têm uma dinâmica diferente. Mas aqui vejam que o peso do bolso-família dentro disso aqui não é expressivo. São outros elementos expressivos que estão ligados à política de assistência e previdência. Ora, essas políticas foram responsáveis pela melhora da distribuição de renda. Especialmente, crescimento junto com o aumento real de salário mínimo, articulado às transferências de assistência e previdência. Este é um elemento de dinâmica distributiva que, se nós formos fazer um modelo alternativo de construção, tem que preservar essas coisas que exatamente estão sendo desconstruídas neste momento. Lembrando que estes gastos não geraram um elemento de descoordenação de gasto público, muito pelo contrário, anos a fio tivemos superávites primários por conta do aumento das receitas. Então, dentro disso, vocês vão ver que as transferências agregadas atingem 15% do PIB, os benefícios associados ao regime geral de previdência atingem 25 milhões de famílias, quase 4 milhões de pessoas recebem loas, mais de 13 milhões de famílias, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas são assistidas pelo programa Bolsa Família, e cerca de 16 milhões de brasileiros recebem abono salarial, e 8 milhões recebem seguro-desemprego. Ora, é uma dinâmica distributiva que tem a ver com a constituição de 88, com os aumentos reais do salário mínimo e com o crescimento econômico. Sem crescimento econômico, não há dinâmica distributiva. Este é um elemento central da incomplicação. Então, aqui é o aumento real de salário mínimo. E, junto com a dinâmica do aumento do consumo, você tem essa dinâmica distributiva do consumo, aumento da renda, aumento do crédito às famílias, é outro elemento importante. E aqui, só para mostrar que o consumo, que é o vermelho, é uma função da renda. Quando a renda cai, o consumo cai. Então, a dinâmica do modelo autônoma não é o consumo. A dinâmica autônoma do modelo é o investimento. E aqui mostrar para vocês que o investimento, a taxa de crescimento do consumo é maior do que a taxa... Desculpe, a taxa de crescimento do investimento é maior do que a taxa de crescimento do consumo. Aqui, mostrando para vocês, aqui o investimento, que é a formação bruta de capital fixo, e aqui o consumo das famílias. Portanto, nessa dinâmica, você tem uma taxa de crescimento do investimento maior do que a taxa de crescimento do consumo. Um dos grandes discursos é que o modelo era só consumo. Não é só consumo. Esse é um dos elementos importantes de destacar. Que investimento aqui? Nós temos a formação bruta de capital fixo em máquinas e equipamentos em construção. Máquina e equipamento claramente dando um crescimento depois de 2005, isso aqui fortemente vinculado à PAC. E isso aqui fortemente vinculado, se você vai desmembrar a formação bruta de capital fixo, você vai ver que uma parte importante são empresas estatais, especialmente a Petrobras. Então, isso aqui não é de somenas importantes. E isso, o investimento vinculado à União, estados e municípios, mas o investimento vinculado às empresas estatais puxadas especialmente pela Petrobras, geram também impactos de investimentos em outros setores. Geram um elemento acelerador. Esse é um fator fundamental. Por outro lado, a parte de formação bruta de capital fixo em construção civil, está muito vinculado ao gasto das famílias e dos gastos da União, estados e municípios, e fortemente ligado à Minha Casa Minha Vida. Então, os dois elementos do investimento fortemente ligados ao gasto público. Este é outro elemento fundamental para a gente entender. Um elemento central aqui para a gente mostrar, dentro desse modelo, você vai ter o crescimento da formação bruta de capital fixo de União, estados e municípios, que é o azul, ao mesmo tempo que você tem um aumento do investimento das despesas estatais federais. Então, vocês veem que eles atingem o máximo em 2010 e depois, em 2011, tem uma desaceleração. Aqui a gente acha que houve uma mudança de modelo em que não foi priorizado o investimento público como estava sendo priorizado anteriormente. Houve uma descoordenação disso aqui e uma certa mudança de modelo. Não vou discutir isso aqui, até porque eu não tenho tempo. Mas, outro elemento, então, crescimento do investimento, gastos com investimentos de União, estados e municípios e gastos com investimentos de estatais e financiamento do investimento do BNDES. Aqui vocês vão ver o papel do BNDES. No total, aqui é BNDES sobre crédito total e BNDES sobre PIB. Então, o papel também do crescimento do investimento está diretamente ligado ao papel do BNDES no financiamento do investimento. Aqui, para vocês verem, desembolso do BNDES sobre PIB e investimentos sobre PIB. Investimentos estão em azul e a linha, são os desembolsos do BNDES, claramente vinculados os dois elementos. Então, o crescimento exógeno puxa, deixa eu tentar aqui ir correndo, o crescimento exógeno puxa a arrecadação inicialmente, o crescimento gera aumento da carga tributária, possibilitando o crescimento das transferências de assistência e previdência para as famílias, e o aumento do salário mínimo, mesmo num contexto de forte ajuste fiscal, que ocorreu no modelo de crescimento que foi adotado. Decisão de política expansionista, especialmente após 2006 e até 2010. Isso definiu uma mudança de dinâmica interna da economia brasileira e uma dinâmica distributiva. Especialmente após 2006, o investimento público passa a ser uma componente fundamental do padrão de crescimento. É um fator central para o crescimento puxado pela demanda interna. Envolve formação bruto de capital fixo dos governos, nos três níveis, além de investimento das empresas públicas e do empréstimo do BNDES. Ou seja, o crescimento inclusivo puxado pela demanda envolve política social, crédito, crescimento do consumo, investimento público e crédito por investimento do BNDES. Não vou falar nisso aqui. Característica. Papel essencial do gasto público na dinâmica distributiva e do investimento. Crescimento mantendo uma forte arrecadação garantidora de superávites primários. Quando cai o crescimento, essa perna aqui vai ser problemática. Políticas de desaceleração arrebentam com o modelo. Setor externo fortemente favorável. Isso aqui, não temos a mesma dinâmica anterior. E papel dos bancos públicos, outro elemento essencial do modelo. No entanto, para encerrar o que eu gostaria de colocar aqui, eu acho que são os nossos também grandes desafios. Nós tivemos não transformações importantes neste modelo que geraram armadilhas importantes que temos que discutir. Primeiro, a dinâmica macroeconômica e a abertura financeira. De fato, não mexemos nisso. Continuamos mantendo o tripé vinculado na política de metas de inflação, que, a meu juízo, é incompatível com uma visão alternativa de crescimento distributivo. Esse é um debate teórico que nós, economistas heterodoxos, não enfrentamos durante esses últimos anos e mantivemos, porque era a linha de menor resistência e porque tínhamos um cenário favorável externo que permitiu o avanço da política distributiva. Não se pode mais deixar enfrentar essa questão e seremos considerados incompetentes e que não entendem nada de economia. Nós temos que enfrentar esse debate. Segundo, estrutura de financiamento. Também não avançamos nada da estrutura de financiamento, não mudamos elementos institucionais do nosso mercado de dívida pública, não mudamos, não conseguimos funding fundamentais para os nossos bancos públicos e agora vemos o BNDES sofrendo isso. E fizemos a política, obviamente, de transferência de recursos para o BNDES, poder fazer a sua política. No entanto, está capenga de uma política mais estratégica de funding público, que não é meramente a proposta que se coloca agora e de ficar completamente articulada a mercado de capitais. Banco público é fundamental para um crescimento distributivo com um país do tamanho do Brasil, com a população brasileira e com os níveis de pobreza que ainda temos. Não enfrentamos essa questão, essa é outra questão a ser enfrentada. A outra questão enfrentada, que acho que vai ser o foco dessa mesa agora, é a questão da estrutura produtiva. Não modificação efetiva da estrutura produtiva, não priorizamos a questão da estrutura produtiva, surfamos na melhor situação do cenário internacional, nos vinculamos à questão das exportações de produtos primários e manufaturados ligados a recursos naturais, sem termos uma estratégia mais específica e definidora do nosso crescimento. Esse é um elemento estratégico fundamental que tem que ser discutido, e é esse um dos focos centrais do debate que nós temos que fazer. Então, essa é a sessão. E outra questão que eu gostaria de colocar, não ruptura de discursos. Nós ficamos numa política de vamos agradar a gregos e troianos e não rompemos com discursos fundamentais. O discurso, por exemplo, da maravilha do ajuste primário. Não rompemos com a lógica de qual era, do que está por trás de uma política que prioriza o combate à inflação e a definição de altos níveis de superávit primários como o grande centro de uma política econômica de país. Não esclarecemos os espaços da financiarização. Não esclarecemos o impacto do que significa ter uma abertura financeira com o nível de juros que nós temos para a dinâmica da própria dívida pública, que tem que se curar, eventualmente, a valorização do câmbio e que gera impactos profundos de dívida pública pela via da correção da valorização do câmbio. Não esclarecemos os impactos de dívida gerados pela política cambial e ficamos com o debate de que temos que ter um nível de superávit primários para garantir a austeridade. Não mostramos os impactos financeiros vinculados ao modelo de abertura financeira e juros altos. Então, nós temos também que enfrentar essa grande discussão. chegamos agora com um nível de PIB altamente negativo, e o mais engraçado, que o PIB negativíssimo agora, o grande discurso é que estamos na retomada. O PIB no pé, estamos na retomada. Consumo das famílias, desaceleração do consumo das famílias por conta da descoordenação da própria renda. impacto péssimo da formação de capital fixo na medida que o Estado perde a sua capacidade e que não prioriza o investimento público, porque prioriza o ajuste. Então, você descoordena o modelo. O modelo é possível de ser retomado? A discussão do investimento público, sim. A questão da política distributiva, sim. No entanto, temos que enfrentar a questão da estrutura produtiva no centro do debate. Temos que enfrentar a questão do ajuste macroeconômico. Temos que enfrentar a questão de abertura sem um questionamento do que significa essa política de juros altos. Era isso que eu gostaria de trazer. Obrigada. Obrigada, professora. Duas coisas antes do prosseguimento. A organização lembra que o seminário está sendo transmitido pelas páginas da liderança do PT no Senado, da liderança do PT na Câmara e pela página da Fundação P.C. Abramo, no Facebook, de modo que os assessores dos parlamentares podem compartilhar essa transmissão, o que amplificará o alcance. Lembrando que, depois, na parte da tarde, nós vamos ter a segunda mesa, às 14 horas, que é sobre cenário internacional e macroeconomia para o desenvolvimento, e que terá as participações da professora Laura Carvalho, da USP, do professor Ricardo Carneiro, da Unicamp, do professor Carlos Pinsfeld, da UFRJ, e do senador Lindberg. E às 17 horas, 17h30, no final, é a mesa de encerramento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os líderes do PT no Senado e na Câmara. Vamos agora... Essa mesa que nós estamos, foi uma falha minha, esta mesa tem como tema Instrumentos de Desenvolvimento para a Indústria Brasileira. E vamos, na sequência, passar agora a palavra ao professor Fernando Sarte, que é professor da Escola de Economia da Universidade de Campinas. Professor, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar agradecendo o convite. É um prazer enorme estar aqui. E espero que a gente possa ter bastante discussão, porque o tema indústria realmente é um tema muito caro para nós. Eu diria até pelo tema do nosso seminário. Quando a gente fala em desenvolvimento, soberania e inclusão, não é possível se pensar em nenhum desses três temas sem indústria. Eu vou me levantar também, porque eu vou fazer uma apresentação e vou me controlar aqui no horário, porque economista, quando começa a falar, não para, né, gente? Vanessa, posso roubar o teu apontador? Obrigado. Gente, eu tenho 20 minutos para falar tudo isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que dar um recado sobre o que está acontecendo no mundo. Porque a indústria brasileira está realmente num bico de sinuca. De um lado, vem uma locomotiva muito, muito veloz, muito pesada, que nós vamos chamar aqui de chinalização. Não é só a China, é a indústria na Ásia. Mas é a China que nos coloca novos padrões de escala e, inclusive, de preços, preços relativos industriais. Isso é muito importante para a gente pensar a questão do investimento na indústria. E não bastasse isso, a indústria vai ter que sobreviver com uma outra onda que está vindo, que é uma fantástica onda de inovações radicais que estão acontecendo no mundo. É só olhar para o que está acontecendo na Alemanha, é olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos e o impacto que isso vai ter no Brasil. Depois eu quero falar um pouquinho de três questões, tendências importantes da indústria brasileira que nos preocupam muito. De um lado, há um processo de internacionalização assimétrico, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista comercial. Há em curso um processo muito intenso de desnacionalização da estrutura produtiva brasileira. Isso também traz impactos importantes nas decisões estratégicas do que produzir, como produzir, o que comercializar e como investir. Finalmente, a questão do desadenciamento da estrutura industrial. Nós estamos aqui, de uma forma muito madura, também para reconhecer os nossos erros. Se houve um erro que nós cometemos na nossa política de crescimento e desenvolvimento, foi ter permitido um excessivo grau de importação. Nós trocamos a possibilidade de investimentos a serem realizados dentro do país por importações que, na verdade, geram emprego em outros mercados. Eu quero mostrar um pouquinho isso, porque no nosso novo programa, a partir de 2018, nós não vamos repetir esse erro. Finalmente, aqui, trabalhar alguns indicadores, perdão, alguns instrumentos para pensar o desenvolvimento. Alguns vetores de demanda que a Vanessa já fez referência, dentro de uma estratégia de desenvolvimento produtivo e tecnológico. Então, rapidamente, só para a questão internacional, não vou meter mais do que cinco minutos aqui, mas há esse processo que a gente chama de finalização. Todo mundo conhece um pouco a história da montagem das cadeias globais e regionais de produção. A questão é a velocidade e a intensidade que esse processo se deu. Não sei se é de conhecimento de todo mundo aqui, mas a China já é hoje a maior indústria do mundo. A China deixou os Estados Unidos para fora. Hoje, o seu somo, Estados Unidos e Japão, em termos de produto industrial, eu chego na China. A China, em 2000, produzia um milhão de veículos. A China fecha 2016, produzindo 25 milhões de veículos. E o Brasil continua produzindo dois e meio. E falam que isso é recuperação, não é, Vanessa? Essa é uma questão importante aqui. A segunda tem a ver com o fato de que essa escala de produção e o acirramento da competição que se deu globalmente tem promovido uma tendência que é inédita dentro do processo de industrialização nesses últimos 100 anos. que é o fato que, pela primeira vez, a gente observa que os preços industriais, em termos relativos, são decrescentes. Isso impõe um desafio muito grande para se pensar como rentabilizar o ativo industrial, o ativo indústria. Não é à toa que ninguém também quer investir na indústria. Isso eu vou mostrar aqui uns dados para a gente rapidamente situar dentro dessa questão. E essa competição, ela se dá tanto dentro dos setores da terceira revolução industrial, que foram pouco internalizadas na economia brasileira, mas também nos nossos setores, que são a base da indústria brasileira, que é os setores da segunda revolução, que é a metal mecânica e a química. Esse é o nosso grande risco. Aqui embaixo estão algumas dessas inovações. O mundo inteiro, os principais vagos estão tentando debruçar. Acho que nós também temos que ter um grupo analisando essas novas inovações aqui. Como isso vai impactar na competitividade, no emprego dentro da economia brasileira. Algumas vocês já ouviram falar com certeza. A ideia aqui do veículo autônomo, energia, limpa, armazenamento de energia, automação inteligente, robótica. Nova geração genômica, novos materiais, e assim por diante. Aqui, rapidamente, só para dar um número, que eu estava falando da China. Vejam aqui embaixo a China, o crescimento que ela teve. Ela já é 24% da indústria global. O que a China cresceu nesses últimos 20 anos é exatamente o que os países industrializados perderam. Ela ganhou 18 pontos percentuais, os industrializados perderam 18. Ela ocupou espaço, a indústria foi transferida para a Ásia, em grande medida, para a China. Aqui é a questão que eu estava fazendo referência. Comparando, isso aqui é uma metodologia, não dá tempo de eu explicar, onde a gente calcula o valor agregado na manufatura, por dois, ou de forma constante ou de forma corrente. O que a gente observa aqui, quando eu comparo os preços relativos da indústria em relação aos demais setores não industriais, serviços, agricultura e outros, a gente observa que há uma queda muito significativa. Quando eu desconsidero a questão valor, e calculo o volume, aí sim você tem a indústria constante. Ou seja, não há no mundo uma desindustrialização. Há no mundo uma menor capacidade da indústria de agregar valor. Aqui, só para mostrar que isso é um fenômeno bastante concentrado na Ásia, e novamente aqui há como a China tem liderado esse processo de industrialização. Isso não quer dizer que nós estamos fora do jogo, não é, gente? O Brasil segue sendo a nona potência industrial no mundo. Mas eu chamo a atenção aqui para a China, superando os Estados Unidos, e como alguns países asiáticos, não só a China, mas a Índia, lógico que os desenvolvidos Japão, mas a Índia, Coreia do Sul e outras economias, ganharam aqui bastante protagonismo nessa discussão. E aqui, o que eu estava falando com relação ao impacto calculado aí por alguns dos organismos, inclusive a Unido, que pertence à ONU, é o que essas novas inovações vão significar. No mundo, as estimativas é que nos próximos 20 anos terá o impacto entre 16 a 40, eu vou falar 16 a 40, trilhões, não são bilhões. Nas economias em desenvolvimento, isso vai ficar em torno aí de 5 a 15 trilhões. Para cada um dessas novas ondas aí de inovação. Isso nos afeta, e isso tem que merecer uma atenção para quem quer pensar a indústria e o desenvolvimento. E aqui é só para a gente entender que as grandes corporações seguem se investindo muito em tecnologia, em torno aqui de 800 bilhões, se a gente tomar aqui os últimos anos, 2016. O grande problema é que esses gastos em tecnologia continuam muito concentrados. O mundo internacionalizou o comércio, o mundo internacionalizou a produção, o mundo internacionalizou financeiramente, mas tecnologia continua fortemente concentrada nos países mais ricos. Esse é um elemento chave para a gente entender os impactos aqui. Vamos um pouquinho para o Brasil. A questão da inserção externa simétrica e subordinada. O Brasil tem essa questão de que nós promovemos nos anos 90 uma abertura comercial e financeira que foi desastrosa. Isso, na verdade, acabou promovendo, reforçou essa internacionalização muito assimétrica. Ou seja, o Brasil começou a importar muito mais do que exporta, em termos industriais. Só pegar uma aguinha. O Brasil recebe investimento de fora muito mais do que realiza investimento por parte das suas empresas. O Brasil recebe financiamento e recursos muito mais do que recebe. Com isso, há um processo de valorização cambial. É isso que nós estamos chamando dessa inserção externa muito assimétrica. Então, tanto na sua abertura comercial e financeira, a externalização. Nós fizemos o inverso do que fizeram os asiáticos. O que o Brasil fez? O Brasil, ao invés de externalizar sua estrutura produtiva, quer exportar mais e levar suas empresas para produzirem no exterior e ganharem musculatura, o Brasil externalizou a sua demanda. Nós resolvemos virar mais importadores e receptores de investimento estrangeiro. É exatamente o inverso do que fez uma Coreia do Sul, que hoje é um país que, há 30 anos atrás, não tinha sequer o nível de desenvolvimento industrial que o Brasil tem. Tinha. E hoje é uma potência industrial, uma potência tecnológica. porque eles externalizaram a sua estrutura produtiva. Viraram exportadores e exportaram as suas empresas, o seu capital, invadindo o mundo. Como a China está invadindo o mundo hoje. Engana-se que a China é apenas uma receptora de investimento. A China saiu a compra no mundo e está comprando empresas no mundo inteiro. A começar pelo Brasil. Isso nos levou a um processo que a gente chama aqui de especialização regressiva, que levou a um aumento do conteúdo e do coeficiente importado. Nós temos que desmistificar a ideia de que o Brasil é uma economia fechada. Isso é um discurso liberal para promover novas rodadas de abertura comercial e financeira. O Brasil não é uma economia fechada. Pelo contrário, o Brasil é a economia que depois da crise 2008, 2009, que mais aumentou as suas importações no mundo. Isso nos levou, a partir desse aumento das importações, sobretudo centradas em cima de bens intermediários, isso provocou um desadensamento da cadeia produtiva. O que significa isso? Quando um setor cresce, ele puxa outro setor. Se eu vou perdendo esses outros setores, ao invés de ter um encadeamento, a coisa fica muito fechada só naquele setor. E, portanto, você perde a capacidade de ter encadeamentos produtivos, tecnológicos, você perde a capacidade de gerar emprego e de gerar renda. Foi isso que nós fizemos ao elevarmos brutalmente o nosso coeficiente de conteúdo importado. E o que é pior? O discurso liberal vinha dizendo não importa mais que você exporta mais. Ledo engano, nós não exportamos mais, pelo contrário, nos tornamos fortemente deficitários nas exportações na área industrial. Nós somos exportadores de commodities, mas não, mas somos deficitários, chegamos a bater um déficit de 100 bilhões de bens industriais, deixando de gerar emprego, de gerar investimento aqui dentro. É isso que nós estamos chamando aqui dessa especialização regressiva. E a última questão que é importante a gente ter em mente, eu fiz referência antes sobre uma das tendências da indústria, é a dificuldade crescente de você rentabilizar os ativos industriais. Por uma soma de fatores, que eu já fiz, alguns eu fiz referência, esse acirramento da competição internacional, o câmbio valorizado, fruto dessa abertura financeira desregrada que nós fizemos, pelos preços industriais decrescentes em grande medida associado à competição, mas também esse novo padrão de escala. O endividamento e o custo financeiro, as empresas industriais, muitas delas buscando compensar sua queda de rentabilidade operacional com rentabilidade financeira. Quando há uma desvalorização, isso dá um impacto em termos de endividamento e custo financeiro. A baixa reconhecida produtividade da indústria brasileira. Isso leva o quê? Aí começam os empresários com essa agenda que nós conhecemos que é a agenda Fiesp. E outras, né? Outras instituições. Que é o quê? Buscar reduzir custo aonde? Aumentando as suas próprias importações. Porque não é só a multinacional que importa. A empresa nacional se tornou um grande importador e repassador disso. Começa a pedir flexibilidade no mercado de trabalho, reduzir custo salarial e começa a bater na porta pedindo desoneração. Para tentar compensar a perda de rentabilidade aqui. Ou seja, tudo isso leva ao impacto negativo sobre o investimento industrial. A pergunta aqui é o seguinte. Isso aqui parece um cardiograma, mas não é. A questão é a questão básica. Essa linha aqui de baixo é a nossa indústria. A pergunta é por que a gente vinha crescendo? Olha, o consumo, como a Vanessa já disse, cresceu até 2014. O nosso investimento cresceu até 2013. O gasto público cresceu até final de 2014. Porque apesar de ter demanda, por que que tinha demanda pelo investimento, demanda pelo consumo, demanda pelo gasto público, a indústria não acompanhou? A indústria já se desacelerou desde 2011 e a partir de 2013 ela entrou realmente numa trajetória de queda. A principal razão está aqui. Foi esse volume fantástico de importações. Esse erro nós não podemos cometer duas vezes. a que é apenas como a indústria se comportou então a partir de 2011 e acompanhado diretamente pelo setor de bens intermediários, que foi um setor que foi muito impactado porque é ali que você realiza as principais importações. E que saibam, que é um número pouco conhecido, agora é chatice de economista industrial. O setor de bens intermediários ele é 70% da indústria brasileira. Então se eu fico jogando troco em produção doméstica por importações nesse setor isso significa que eu vou prejudicar a indústria. Isso aqui é autopeças. Isso aqui é fármacos. Isso aqui é produtos químicos que são importados. Aqui, só para mostrar o mito da ideia de que o Brasil é uma economia fechada. Vejam como é que o coeficiente de importação e o conteúdo importado aumentou. Sem que houvesse a mesma resposta do ponto de vista das exportações. Hoje o que os organismos internacionais e boa parte da agenda liberal diz é se nós quisermos nos inserirmos nas cadeias globais de valor nós deveremos ampliar as nossas importações. Nós ampliamos as nossas importações e isso não rendou em mais exportações industriais. Olha o Brasil aqui. O Brasil dobrou a sua participação no mundo em termos da participação nas importações de manufaturados. Não é uma economia fechada. Olha o volume de investimento que o Brasil recebeu nesse período. Investimento direto. foram mais de 500 bilhões em 10 anos. Em compensação as nossas empresas que estão aqui em vermelho realizaram um investimento muito mais tímido lá fora. Ou seja, o Brasil externaliza sua demanda ao invés de externalizar sua estrutura produtiva. Olha esse número preocupante que eu fiz referência aqui. Aqui são operações de aquisições e fusões no Brasil. de cada 10 operações quatro hoje representam a compra de empresas brasileiras por empresas estrangeiras. Nós estamos num processo intenso de desnacionalização da estrutura produtiva. Aqui a nossa pauta que inverte por isso é especialização regressiva. Nós somos importadores de bens de maior intensidade tecnológica. E por outro lado somos exportadores de produtos de menor intensidade tecnológica. Essa inserção não está correta. Essa inserção não nos dá dinamismo. Essa inserção não nos leva a uma indústria mais forte. E nós precisamos dessa indústria mais forte. Olha o déficit em termos Brasil é superavitário na sua balança comercial. Mas quando a gente olha na balança de produtos industriais nós somos fortemente deficitários. e deficitários em que? Nos produtos de média e alta intensidade tecnológica. Que nós deveríamos estar produzindo aqui dentro. Esse gráfico aqui diz tudo o que nós estamos falando aqui. Quando o Brasil cresceu 2003 até 2008 vejam como é que a indústria tinha rentabilidade. Nós estamos falando de uma taxa de retorno da indústria em torno de 20%. Os empresários ganharam dinheiro com o crescimento. A partir da crise e do maior grau aqui de abertura que isso aqui intensificou a indústria passou a ter uma taxa negativa. Não preciso nem falar para vocês quem foi que manteve bastante elevado o seu grau de rentabilidade. Sua taxa de rentabilidade foi o setor financeiro. Acabar aqui então isso fez com que o Brasil perdesse participação na sua indústria nossa indústria perdeu participação na indústria global embora se a gente considera se a gente retira a China nossa participação permanece constante o problema é que quando a gente acrescenta a China realmente nossa participação se reduz. Então para fechar o tempo está esgotando os riscos que a gente acha que é importante pensar para políticas de desenvolvimento produtivo e tecnológico. A finalização há um processo de desnacionalização em curso há uma inserção externa bastante assimétrica que nos fragiliza muito e vem ainda pela frente uma onda importante de inovações disruptivas mesmo que vão ter impacto na produção para os próximos 20 anos mudando a forma de se produzir e o que nos traz preocupações importantes em termos de trabalho e o processo de desnacionalização o que fazer? Tem saída? Tem eu acho que o nosso projeto nós temos que pensar alguns vetores a Vanessa já fez referência a algum deles eu acho que um que nós deveríamos olhar com mais interesse é como retornar no curto e médio prazo gerar demanda por bens industriais eu elegeria eu elegeria como o elemento fundamental aqui a infraestrutura física e social é aqui que nós deveríamos centrar os nossos esforços ampliar os gastos de investimento só para dar um número o Brasil com uma taxa de investimento de 20% pra tomar só como exemplo a China que é 45% a infraestrutura o Brasil investe em infraestrutura 2% do seu PIB a média mundial é 3,5 a China investe 8% em infraestrutura nós podemos fazer da infraestrutura física e social estou dizendo não é apenas logística energia telecomunicação é mobilidade urbana educação ciência e tecnologia segurança saúde saneamento básico um foco de onde nós geraríamos demanda mas essa demanda tem que ser aproveitada para promover desenvolvimento social desenvolvimento produtivo gerar emprego aqui dentro não adianta gerar demanda e importar o investimento vai gerar demanda mas é fundamental que a gente possa capturar essa demanda e promover desenvolvimento produtivo e tecnológico eu olharia com muita muita atenção um programa de interiorização se é um recado que nós demos à sociedade brasileira de que o Brasil não é só São Paulo de que o Brasil não é só Rio de Janeiro que o Brasil não é só Brasília nós temos que olhar para o interior do país um processo um programa forte de interiorização com esses investimentos em infraestrutura é um belíssimo vetor de crescimento que pode gerar demanda para inclusive a nossa indústria e alguns projetos estruturantes não vou nem mais aqui energias renováveis mobilidade urbana interiorização pré-sal que o Gabriel vai falar universalização da saúde moradia e saneamento isso aqui é infraestrutura social de um lado a gente oferta para a sociedade serviços de melhor qualidade e ao mesmo tempo gera demanda para promover o desenvolvimento industrial e tecnológico no médio e longo prazo retoma o consumo porque vai crescer o emprego vai crescer os salários vão crescer a massa salarial vai crescer o crédito cresce e isso vai nos levar também a um aumento de competitividade e portanto a uma inserção exportadora muito mais virtuosa que essa que a gente tem hoje então a gente faz o investimento o consumo e as exportações dos nossos vetores de crescimento e o tempo está esgotado então só algumas sugestões aqui nós temos que mudar realmente o patamar do investimento está muito baixo no Brasil para esse aumento do patamar a infraestrutura cumpre um papel chave mas não adianta só estimular a demanda se a gente não integrar a demanda com a produção isso é fundamental temos que reduzir esse grau de vazamento da demanda por bens industriais promover esse adensamento da estrutura produtiva que gera o multiplicador de emprego e renda temos que estimular a nossa internacionalização das empresas eu sei que esse é um tema polêmico vai ser tratado inclusive à tarde eu sou daqueles que defende o uso das nossas reservas cambiais para financiar a internacionalização de empresas porque elas geram receitas e retornos maiores o financiamento público deve estar atrelado a gastos de P&D conteúdo local e com contrapartidas de reinvestimentos é um absurdo empresas tomarem recursos dos nossos bancos públicos e fazerem remessa de lucro para fora o financiamento público isso aqui não vai dar tempo de desenvolver mas acho que essa é uma questão chave e volta à tarde a retomada dos bancos públicos é fundamental um grande risco que o país tem hoje é o desenvolvimento do mercado de capitais reforçar o caráter financista e rentista desse país a partir da estrutura proprietária das empresas isso volta para um debate para frente e evidentemente não esquecemos dos nossos acordos de integração do Sul Sul obrigado gente era isso obrigado professor gente o o Edrio o Antônio e a Marisa estão recolhendo os crachás das pessoas que desejam fazer perguntas ou intervenções na primeira rodada ou na segunda rodada e os crachás são entregues para o Max aqui na frente que vai coordenar essas intervenções dando para a mesa então lembrando que a mesa tem como tema desenvolvimento instrumentos de desenvolvimento para a indústria brasileira vamos então passar a palavra agora ao Sérgio Gabriel ex-presidente da Petrobras professor titular licenciado da Universidade Federal da Bahia professor bom dia eu vou fazer uma apresentação sem powerpoint vou concentrar minha apresentação vai ser muito chata porque é uma apresentação técnica sobre um setor da economia portanto sem fazer a brilhante apresentação da professora Vanessa e do professor Sartre que colocam as grandes questões do modelo de desenvolvimento do modelo do crescimento no entanto eu parto de uma situação de um setor se houve um setor que nós fizemos reformas estruturais foi o setor de petróleo e gás nós fizemos uma profunda transformação do setor de petróleo e gás porque nós tínhamos frente a nós uma enorme e rara oportunidade histórica que foi a descoberta do pré-sal nós tínhamos um entendimento expresso tanto pela professora Vanessa como o professor Sartre de que o risco de aumentar as importações no momento em que você poderia vir aumentar as exportações criando portanto uma situação conhecida como doença holandesa era muito grave no país e nós tínhamos que aproveitar essa oportunidade da descoberta do pré-sal para criar uma indústria fornecedora de bens e serviços do setor de petróleo para viabilizar a expansão do emprego e a renda no Brasil e não a importação desses bens e serviços de outros países nós tínhamos uma empresa que era a Petrobras âncora desse processo nós modificamos a atuação do BNDES da Caixa Econômica Federal focando políticas setoriais específicas para o setor de fornecedores da área de petróleo e gás e nós conseguimos a ideia que nós tínhamos portanto dado o volume de investimentos que era gigantesco previsto nessa época eram investimentos na faixa de 40 a 50 bilhões de dólares por ano esses investimentos estavam associados à geração e à sustentação de cerca de um milhão de postos de trabalho por ano esse modelo se estruturava portanto num fortalecimento dinâmico desse setor sabendo que inicialmente esse setor teria custos mais altos do que os competidores internacionais mas isso é conhecido na literatura econômica de desenvolvimento há muito tempo desde o tempo do Liste lá no século passado no século retrasado aliás é necessário portanto uma curva de aprendizado e é necessário escala para que esse setor possa crescer e convergir o seu custo para custos internacionais esse modelo portanto pressupunha uma intervenção do Estado importante e pressupunha partia do pressuposto de que esse recurso natural ele não era simetricamente distribuído no mundo e portanto o país que tinha aquele recurso era um país que teria condições de atrair dado o seu volume atrair novos investimentos para criar capacidade e criar tecnologias dentro do país e assim foi feito na área de petróleo particularmente na área de petróleo em águas profundas e particularmente no pré-sal brasileiro se implantaram laboratórios centros de pesquisa e o desenvolvimento científico que como disse o SART se concentra nos países avançados na área de petróleo se deslocou para o Brasil a UFRJ é um dos beneficiários desse processo com um cluster importante de laboratórios de pesquisa e de centros de investigação sobre o setor este modelo está desmontado este modelo está rapidamente se desestruturado a Petrobras mudou sua estratégia radicalizou a mudança do seu plano de negócios e foca-se numa visão financeira de curto prazo para enfrentar os problemas de curto prazo da gestão da sua dívida o BNDES que passou por uma discussão importante de ser um banco de desenvolvimento ou ser um banco de investimento volta a ser um banco de investimento focado basicamente na suplementação do mercado secundário de dívida e portanto viabilizando a expansão de mais oportunidades rentistas no país a caixa econômica também se se reorienta e diminui o crédito direto a produtores e portanto você tem uma crise econômica profunda e no estado de São Paulo de domingo anuncia uma perda de 600 mil postos de trabalho na área de petróleo e gás nos últimos três anos porque em cima disso a Lava Jato destrói a indústria brasileira a Lava Jato desmonta a engenharia brasileira então nós estamos com as grandes empresas de engenharia com avanços tecnológicos importantes acumulados nessas empresas desmontadas sem capacidade de enfrentar os novos desafios da continuidade do crescimento mas em cima de tudo isso nós tivemos uma outra mudança específica do setor que é o que eu quero abordar nessa apresentação nós temos pelo menos quatro políticas neste momento em transformação profunda no Brasil nós estamos mudando a política de produção exploração e produção no Brasil existe um grupo de trabalho criado pelo CNPE que é o Conselho Nacional de Política Energética em discussão nesse momento que vai propor mudanças radicais na concepção do que significa produção e exploração de petróleo no Brasil nós temos uma mudança profunda num programa de política de conteúdo nacional política de conteúdo local através do programa que o governo criou chamado de PEDEFOR que muda essencialmente o conceito da política de conteúdo nacional nós estamos fazendo mudanças radicais da estrutura do mercado de gás no Brasil com a saída da Petrobras da distribuição com a venda da Petrobras dos terminais e das termoelétricas e com a venda da Petrobras do controle dos gasodutos e nós temos uma mudança profunda em elaboração sobre a política de refino no Brasil então as quatro políticas referentes ao setor de petróleo e gás estão passando por profundas transformações e é o que eu quero abordar nessa apresentação vamos começar pela política de exploração e produção a grande essa política brasileira de exploração e produção ela foi conceitualizada e formalizada através da resolução 08 de 2003 do CNPE essa política era uma política essencialmente voltada para garantir a expansão da produção de petróleo e acumulação de reservas no Brasil de forma a garantir a autossuficiência do petróleo no Brasil ampliando a participação dos fornecedores nacionais desenvolvendo tecnologia estruturada em torno da Petrobras como empresa estatal importante no setor a nova política proposta muda radicalmente essa concepção de um lado tira completamente da resolução específica para a exploração e produção qualquer referência a conteúdo nacional ao contrário substitui a ideia de conteúdo nacional pela necessidade de buscar produtos serviços e equipamentos onde for mais barato portanto buscando uma solução de mercado para as petroleiras em segundo lugar o objetivo da nova política apresentada é essencialmente uma política de diversificação dos atores ampliando a presença de empresas internacionais na exploração do petróleo ampliando a presença de empresas internacionais na produção do petróleo reduzindo e focando a atividade da Petrobras exclusivamente na produção dos recursos que já estão sob o controle da empresa provavelmente reduzindo a atividade exploratória em geral concentrando no entanto essa atividade de exploração apenas no pré-sal brasileiro então a Petrobras do ponto de vista da exploração e produção tende a ser uma empresa muito menor com uma competição muito maior aberta às áreas internacionais e portanto com uma entrega de novas áreas exploratórias particularmente no pré-sal brasileiro para as empresas internacionais aí vale a pena um pouco uma análise das necessidades internacionais de nova produção de petróleo o mundo hoje vive uma certa abundância na produção de petróleo em relação à demanda mundial de petróleo no entanto olhando prospectivamente essa situação tende a diminuir o volume de investimentos contraídos nos últimos três anos irá inevitavelmente reduzir a produção de petróleo nos próximos três, quatro anos por outro lado a expansão da produção americana de petróleo que é extraordinária a partir de 2008 ela irá também começar a declinar principalmente a partir de 2020 nesse sentido novas áreas para entrar na produção são fundamentais para atender a demanda mundial que só para repor a produção corrente vai precisar de sete 28% da produção atual que é de 96 milhões de barrins por dia portanto você vai precisar de muito petróleo daqui para frente e nesse horizonte fora da OPEP Brasil, Estados Unidos e Canadá são os três grandes países que vão contribuir com essa nova produção sendo que no Brasil o custo de produção é muito baixo e no Brasil não tem os problemas ambientais que a produção do Canadá tem nesse sentido o Brasil é a joia da coroa portanto acelerar a produção é uma necessidade de atendimento dos mercados internacionais como nós não temos previsão alguma de expansão do refino para os próximos cinco anos isso significa portanto que todo o crescimento previsto na nova política econômica a nova política para o setor de petróleo e gás significa aumentar as exportações de petróleo petróleo cru e aumentar nessa exportação de petróleo cru viabilizando portanto o atendimento dessas necessidades internacionais aí volta-se portanto a um tema que foi fundamental na discussão do novo marco regulatório do petróleo do pré-sal brasileiro de 2010 a legislação brasileira é muito clara ao dizer que o ritmo de novas áreas exploratórias no Brasil deveria levar em conta a capacidade da indústria brasileira de fornecedores a capacidade da indústria brasileira de suprimento de equipamentos ser capaz de atender a demanda portanto o que determinaria a velocidade dos novos leilões deveria ser a capacidade da indústria brasileira de prover plataformas sistemas submersos sondas sistemas de superfície para viabilizar a expansão da indústria brasileira partindo do pressuposto que é a indústria nascente é a indústria infante e necessário portanto de um tempo para a sua curva de aprendizado hoje nós estamos vivendo o inverso nós estamos vivendo uma aceleração dos leilões previstos a previsão do atual governo é fazer quatro leilões de áreas novas em 2017 sendo um agora em junho para as áreas unitizáveis e um grande leilão de novas áreas do pré-sal para novembro desse ano esta aceleração não tem nenhum sentido para o Brasil para mim esse é o elemento chave da mudança da política que nós estamos vivendo a aceleração das áreas exploratórias que vão ter impacto sobre a produção somente daqui a cinco seis anos ela configura um novo quadro que provavelmente caracterizará um setor de petróleo e gás completamente diferente do que nós estamos vivendo nesse momento quando houve a quebra do monopólio e houve a abertura dos leilões naquela época uma grande parte das áreas conhecidas chamada rodada zero foram passadas para a Petrobras e a Petrobras até 2003 foi inibida na participação dos leilões a partir de 2003 ao contrário a Petrobras foi ativa e intensificou a sua participação nos leilões e ampliou as suas áreas de exploração no Brasil além disso em 2010 foi feito um novo tipo de contrato com a Petrobras a chamada sessão onerosa que permitiu a Petrobras adquirir o direito de produzir cinco bilhões de barris no pré-sal brasileiro principalmente hoje nas áreas conhecidas como búzios que são a principal fonte de nova produção que a Petrobras vai ter nos próximos cinco anos na medida em que você acelera a exploração você compromete o futuro você não vai afetar diretamente a produção no curto prazo porque aumentar a produção no curto prazo seria muito melhor se você enfrentasse as dificuldades de curto prazo da questão financeira da Petrobras porque a questão da Petrobras financeira é uma questão essencialmente de curto prazo é 2017 18-19 se ela passa por esse período ela retoma a capacidade de investimentos e ela portanto retoma a capacidade de investir e tomar o papel fundamental no setor de petróleo e gás portanto o que está sendo feito em termos de política de exploração e produção é essencialmente reduzir o papel da Petrobras ampliar o papel do capital internacional acelerar a produção de forma que pode até levar a um aumento da exploração e produção predatória porque há também um conjunto de instrumentos voltados para extrair até a última gota dos reservatórios ou seja aumentar tecnicamente aumentar o fator de recuperação dos reservatórios em produção nesse momento o que significa penalizar a Petrobras e forçar a Petrobras a voltar-se para a produção de utilização de tecnologias de recuperação secundária e recuperação terciária que podem aumentar a produção de curto prazo porém há uma margem menor do que em outras atividades então tudo que leva a crer o que o governo está propondo é essencialmente acelerar a produção acelerar a produção atraindo novos capitais e isso tem a ver também com o objetivo de curto prazo míope que é o objetivo fiscalista de arrecadação com os leilões do pré-sal brasileiro na medida em que eles abrem os leilões e colocam bônus de entrada elevados isso pode significar uma arrecadação tributária significativa em 2017 mas ao fazer isto do ponto de vista do tipo de contrato que é o contrato de partilha de produção nós vamos comprometer o futuro então do ponto de vista da política de exploração e produção eu só tenho 3 minutos não vou poder falar muito sobre a outra esse é o elemento fundamental mas eu acho que há uma outra mudança muito importante que está ocorrendo na política de conteúdo local que se expressou esta semana que passou na audiência pública sobre o perdão das exigências de conteúdo local no campo de Libra ao fazer esse waiver que é o perdão dos requisitos mínimos de conteúdo local o governo também anunciou e o governo também está em processo de implantação novos novos níveis de conteúdo local hoje a partir da sétima rodada de leilões o conteúdo local é feito através de uma planilha de 90 itens com sub-itens em que você tem conteúdo local por 90 itens eu acho que isso é um pouco exagerado nós poderíamos reduzir esse número de itens e sub-itens porque isso acaba atrapalhando substancialmente a tecnologia que vai ser usada porque esses compromissos são assumidos antes do contrato esse compromisso antes do contrato são compromissos que você não tem conhecimento ainda das condições geológicas e geofísicas e geoquímicas do reservatório e você sem conhecimento detalhado disso você definir detalhes é um pouco complicado e com certeza isso vai ter problemas mas ao não fazer esse detalhamento nesse nível não significa abandonar o requisito mínimo do conteúdo nacional como era feito até 2003 antes da quarta rodada até a quarta rodada o conteúdo nacional que é essencialmente a exigência de fornecedores nacionais para o setor de petróleo e gás era uma decisão voluntária das petroleiras as petroleiras diziam voluntariamente quanto elas pretendiam atender o conteúdo nacional a partir da quinta rodada torna-se isso um requisito mínimo obrigatório e a partir da sétima rodada você tem essa estrutura bem detalhada do conteúdo local isso está sendo abandonado hoje há uma redução significativa desse conteúdo nas áreas terrestres você baixa para 50% tanto na área na etapa de exploração como na etapa de produção e na área das áreas marítimas você varia de 18% a 35% a depender de que fase de produção você tem no projeto o fato é que você reduziu drasticamente as exigências de conteúdo nacional mas além disso se introduz no conceito da política de conteúdo nacional a ideia de que você tem que substituir a punição você tem que substituir o reinforcement o reforço da política e dos conteúdos mínimos por políticas de incentivos para que as empresas voluntariamente possam ampliar a sua utilização de fornecedores brasileiros o conjunto de ideias o conjunto de propostas que estão em discussão ao meu ver vão levar a retornar a política de conteúdo nacional que nós tínhamos em 2003 antes de 2003 que é essencialmente uma política voluntária é uma política de busca de fornecimento no mercado internacional que com a aceleração do processo de exploração no Brasil com a diversificação de operadores porque a Petrobras não é mais a operadora única você vai ter multiplicidade de fornecedores você vai ter multiplicidade de escolhas tecnológicas e você vai ter claramente uma intensificação das importações de equipamentos e importações de bens e serviços em linha contrária ao que o SART denuncia aqui por conjunto da indústria brasileira nesse momento portanto eu acho que nós estamos vivendo uma situação de mudança muito séria muito profunda de novo no retorno ao que nós tínhamos pré 2003 qual é a variável chave que precisamos atuar no curto prazo é a velocidade dos leilões do pré-sal brasileiro qual é o segundo elemento institucional que nós temos que atuar no curto prazo é valorizar e ampliar a política de recuperação do setor de petróleo e gás no Brasil que está desmontado nesse momento portanto nós temos que ter uma política alternativa ao que o ex-governo está apresentando mas a decisão é essencialmente política não há como justificar somente tecnicamente essa discussão e essa decisão política nesse momento é de aprofundar e acelerar o desmonte do que foi feito muito obrigado para encerrar para encerrar essa mesa vamos ouvir em nome da bancada do PT na Câmara o deputado Enio Verri obrigado bom dia a todos a todas cumprimentar aqui o líder da bancada do PT na Câmara com o Pedro Carlos Zaratini a nossa líder no Senado com a Pera Gleice Hoffman cumprimentar a todos os demais presidentes o nosso presidente Rui Falcão que é uma honra tê-lo aqui e claro que apesar de ter 1,90m eu sei do meu tamanho então vou tomar muito cuidado com o debate que vou fazer numa mesa de tamanha qualificação entretanto vale a pena a gente fazer algumas eu vou fazer algumas provocações que é o meu papel e primeiro lembrando da Esther que teve um papel fundamental nisso a lembrança da Maria Conceição do Beluso e do Fiore talvez valha a pena a gente fazer uma homenagem em especial a Maria Conceição mas aos três tem um papel fundamental e vejam como a teoria econômica é dinâmica na década de 90 José Luiz Fiore era o grande debatedor contra o Bresser sobre o consenso de Washington que o pessoal que acompanhava aí o pessoal da minha idade lógico teoria e debate naquele tempo a gente já recebia todo mês em casa os debates na Folha de São Paulo era uma grande briga com o Bresser naquela época fazendo esse debate então veja que felizmente as coisas mudam e avançam sobre as intervenções que foram feitas sobre a professora Vanessa que foi uma ouvi-la professora a sua intervenção me lembrou muito um livrinho também lembre-se que eu vou sempre falar de antigamente porque estou fora há muito tempo já do debate econômico mas você trabalha muito com o conceito do François de Chesnay adaptar-se você diria que o nosso governo com todos os avanços que nós tivemos muito bem mostrados por você ali em boa parte dele nós nos adaptamos nós nos adaptamos a todo esse processo da política internacional na tentativa de dizer que fizemos coisas diferentes mas não foram tão diferentes assim como deveríamos nos propomos a fazer uma outra questão que você colocou na sua intervenção inicial mas não houve tempo para isso você fez muito bem o levantamento do que fizemos e qual era a conjuntura a conjuntura não é mais a mesma inclusive em especial em relação ao mercado internacional mesmo que nós voltássemos hoje com todas as políticas econômicas ou até mais avançadas que a gente possa obter o debate da tarde temos a apresentação aqui do trabalho também do Senado e da Câmara com tudo isso as commodities não tem mais todas as vantagens que nós tínhamos a relação internacional não é mais a mesma a China tem um papel também diferente então me parece que seria um bom debate fazermos aqui além da leitura de onde estamos é perceber que para onde vamos não é apenas voltar ao passado não há como voltar o de volta para o futuro talvez a palavra seja correta não há como acreditar no de volta para o futuro não há como acreditar em minha opinião sujeito lógico a essas intervenções sobre o professor Fernando Sartre que é um prazer ouvi-lo professor sobre essa questão da indústria me parece que é importante também um desafio depois vou fazer um tema que atinge os três que é a questão da pesquisa e desenvolvimento e a questão das fusões e aquisições eu desculpe como disse estou fora do debate há muito tempo mas a Esther falou um pouco das suas origens teóricas me lembra muito do La Plane no debate das fusões e aquisições que se fazia do desenvolvimento da indústria e aí esse é um papel fundamental porque quando se falava do governo Fernando Henrique que houve um estouro de fusões e aquisições a gente da militância sempre falava o seguinte está vendo privatizou e as fusões e aquisições foram tudo por conta da privatização e não foram o percentual de fusões e aquisições das estatais foi pequeno foi de fato a concentração de capital que nós tivemos no setor financeiro varejo e outros setores então me parece que é um debate para a gente fazer também entender o que é essa fusão e aquisição em termos de competitividade porque nós evoluímos nesses anos evoluímos fomos mais competitivos fomos mas em termos de produtividade me parece que não e o desafio da sua afirmação que aí dá uma briga tremenda com os economistas do Diese se tiver alguém presente aqui é o seguinte houve um aumento real de salários e se é aumento real de salários diminui a produtividade do trabalhador esse é um debate complicado que se faz então você não disse isso professor mas é um debate que se faz com muita frequência e o que eu gostaria também de salientar aqui depois eu vou dizer sobre a internacionalização das empresas e o papel do BNDES que você coloca é a construção das empresas campeãs nós já fizemos esse debate no nosso governo isso nos causou problemas políticos e jurídicos gigantescos que nos divulgam até hoje esse debate das empresas campeãs e me parece que ele não foi bem sucedido no nosso governo o BNDES priorizou grandes empresas as transformamos em gigantes para se tornarem competitivas e me parece que isso não foi bem atingido em especial na minha opinião a retirada daqueles 56 setores da indústria que nós tiramos aí algumas contribuições tinham que ser feitas e nos custou caro para a economia em minha opinião e por fim do Gabriel que é um mal ouvi-lo sempre já há muito tempo a questão da gente do conteúdo nacional claro que eu concordo com isso é fundamental mas aí tem um debate do conteúdo nacional é quanto tempo a nossa indústria leva para se adaptar para ter preços competitivos internacionais a visão cepalina a cepal dizia o seguinte a gente fecha fica competitivo e depois abre a gente não vai ficar fechado o resto da vida mas hoje com a dinâmica do capitalismo quanto tempo fecha isso nunca acabaria porque a gente apanha muito dentro da câmara no senado a gente apanha muito o seguinte o maior erro do governo foi apostar na questão do conteúdo nacional nós apanhamos todos os dias sobre isso por quê? por causa do time é o que você usa esse termo o time o tempo que levaria para nos tornarmos adequados a essa competição internacional e por fim que a Tereza já olhou torto para mim eu encerro colocando uma questão que desculpe se eu vou dar mais importância a ela do que ela tem mas eu não consigo enxergar todo esse debate da nova realidade internacional que a professora Vanessa colocou da competitividade da indústria e a queda da margem de lucro sem falar de câmbio na minha opinião posso estar enganado o maior problema nosso e do nosso governo também é a questão do câmbio super avaliado ora a indústria não consegue produzir aqui segundo disse o nosso professor Doni Camp não tem porque em termos cambiais é melhor eu comprar a matéria prima lá da China o produto já intermediário pronto e uso aqui gera o desemprego na indústria local o agronegócio poderia gerar um superávit maior ou talvez agregar valor se o câmbio não fosse esse então nós temos um problema cambial que ele é grande hoje está na nossa proposta que a gente quer debater com a sociedade mas também era um debate que nós tínhamos muito grande tanto que o termo desindustrialização não é um termo que começa após golpe ele é um termo que a academia nos cobrava durante o nosso governo por pessoas com o nível de pesquisa que os três têm historicamente qualquer paper que fomos ler de vocês com certeza em algum lugar vocês escreveram sobre desindustrialização que nós também fizemos e a questão é como que você resolve esse negócio do câmbio porque não é apertar um botão e está resolvido a gente tinha um problema que a nossa economia crescia entrava muito investimento estrangeiro logo o dólar caía tinha um problema na indústria não era assim hoje não tem tudo isso mas continua o dólar super avaliado sub avaliado que seria o caso sub avaliado então me parece que é um debate que nós temos que fazer talvez a tarde vai ser um pouco melhor isso o Lindbergh que vai trabalhar esse tema com certeza ele vai cobrar isso mas é um tema que nós que estamos na militância da política e temos que fazer esse enfrentamento no dia a dia nos setores organizados da sociedade além da academia nós temos muita dificuldade nisso é como a gente trabalha um primeiro que tem que ser lógico um projeto heterodoxo lógico de alternativa e desenvolvimento econômico vamos ganhar em 2018 vamos assumir esse país novamente com outra realidade internacional com problemas cambiais gigantescos e com um grande desafio de como estimula esse desenvolvimento então me parece que o desafio que se coloca e se me permitem até essas indagações que eu coloco à mesa é exatamente trabalhando com essas três variáveis em cima das intervenções mas que eu unifico no grande desafio da política cambial que nós adotamos que vivemos hoje e para onde vamos rapidamente era isso muito obrigado muito obrigada deputado você foi muito disciplinado sobrou tempo aqui mas eu vou deixar para a plateia olha diante do avançado da hora até vou pular aqui uma síntese que eu ia fazer de cada intervenção mas tivemos painéis riquíssimos sobre cada temática que coube a cada interveniente vamos passar direto dado o avançado da hora nós não podemos comprometer já passamos do meio dia a ideia era encerrar aqui o meio dia porque temos a outra mesa às 14h30 e no intervalo as pessoas vão almoçar então vamos passar agora a parte interativa eu já tenho aqui alguns crachás mas eu vou atender em primeiro lugar duas pessoas sem crachá que eles se inscreveram sem crachá então são o presidente Rui Falcão e o deputado Zé Guimarães que pediram inscrições essa rodada agora nós vamos todos vão falar e os palestrantes vão responder ou contrapor no final a todas as questões então vão ser cinco ou seis questões perguntas ou intervenções ou questionamentos etc então eu vou mas eles só vão responder no final quando todos falarem então eu passo três minutos é o ideal eu passo ao presidente Rui Falcão bom dia a todos e a todas isso aqui não estava no script viu Tereza Guimarães disse que era ele e você que estava sem crachá fazer um improviso depois de quatro intervenções muito bem preparadas sólidas eu queria primeiro saudar as nossas duas bancadas tiveram essa iniciativa conjunta com a fundação Perseu Abramo e um momento importante de formulação no momento em que o governo usurpador desmonta todo um projeto econômico de mais de dez anos a gente oferece as primeiras alternativas sabendo que são alternativas que para se viabilizarem requerem antes de tudo uma reabilitação da democracia nada do que nós propomos aqui até pelas exposições será viável enquanto o governo golpista permanecer à frente do estado portanto há uma ligação muito forte entre o que nós estamos propondo as exigências que se colocam de mobilização e de oposição a esse governo e criar as condições para que a gente possa numa eleição livre e direta restabelecer o caminho que nós vimos trilhando claro que em outras condições claro que na minha opinião com a vitória de um projeto democrático popular é necessário abrir um processo constituinte no país para reformar o estado para fazer uma reforma política verdadeira e criar condições na sociedade também porque a correlação só no parlamento não é suficiente para isso para que a gente possa então reinsetar o caminho que nós iniciamos no governo Lula e que ainda há muita coisa para fazer a nossa senadora Glaze chamou atenção no começo aqui que há várias iniciativas também em curso hoje mesmo a frente Brasil Popular deve fechar a sua proposta de plano popular de emergência que trata também de questões que nós não mencionamos aqui pelo foco do debate que é uma coisa importante que é toda a questão da produção agrícola não só da agricultura familiar mas da reforma agrária também porque nós vamos dialogar com a base social ampla que nesse momento inclusive é vítima de mais um massacre por conta do governo golpista que nós precisamos denunciar massacre com mortes com tortura que é o dia a dia desse governo que aí está então temos um debate muito bom pela frente aqui uma participação importante nessa primeira mesa e veremos no correr da tarde também novas contribuições parabéns companheira Glaze parabéns companheiro Zaratini em nome das duas bancadas por esse debate tão oportuno e tão motivador muito obrigado deputado Zé Guimarães bom bom dia a todas e a todos na verdade é um é um considerando e um questionamento aos três e claro parabenizar as duas bancadas mas ao discutir o nosso legado debatedor nós temos que pensar o futuro presente e futuro e não tem como discutir futuro sem ter um olhar especial para a política não tem como pensar um novo modelo sem dialogar aqui por uma questão que para mim é central a carta aos brasileiros de 2002 não se adequa à realidade atual e eu queria questionar os três o que pensam sobre uma questão central qual modelo como dialogar com a nossa base social em parte o Rui Falcão tocou como é que nesse novo modelo que nós começamos a discutir nesse seminário qual política agrícola nós vamos desenvolver porque é verdade o nosso governo eu fui do governo da Dilma o nosso governo contingenciava contingenciava muitos dos recursos que iam para o desenvolvimento do setor agrícola especialmente os fundos constitucionais então o que pensam os senhores sobre o novo modelo de desenvolvimento agrário e agrícola do país porque é a nossa base nós não podemos falar de economia sem dialogar com a questão central política nossa que é a nossa base social não tem saída política para o Brasil se nós não terámos não só o modelo mas sobretudo o conjunto da política de alianças que vão garantir a nova governabilidade social e do país era esse o meu questionamento então agora o Edirã José da Silva não identificou de onde ele é ele se identifica Edirã? companheiros e companheiras uma boa tarde a todos eu me inscrevi aqui pelo seguinte eu não tenho formação econômica minha formação é na área do magistério e na área do direito na área de advocacia mas eu já fui bancário e nesse tempo que eu fui bancário eu morava numa cidade muito pequena no extremo noroeste mineiro eu vi as pessoas chegarem lá pedir empréstimos sempre para investimento em economia de subsistência eu sei que num momento como esse geralmente é 3 minutos para falar aí como eu sei que não dá tempo eu fiz questão de escrever um texto sobre o que eu vou dizer aqui deixei inclusive com a senadora Gleice aqui agora há pouco que é o seguinte eu acho que o PT está diante de uma oportunidade o Partido dos Trabalhadores falando aqui especificamente do meu partido me identificando eu sou vice-presidente do Partido dos Trabalhadores de Valparaíso de Goiás aqui perto desculpe a rapidez porque é só 3 minutos então está diante de uma oportunidade de lançar alguma coisa que faça sentido para a sociedade lá dentro do pequeno do médio município brasileiro porque é o seguinte desde as capitanias hereditárias acumulou-se os meios de produção de renda no Brasil e paralelamente foram geradas macroestruturas industriais então a gente vê quem é bancário sabe disso no interior você não vê investimentos na transformação dos insumos que os municípios de todo o Brasil dispõem em produtos de consumo e dessa forma todos os municípios brasileiros se juntam com a pequena economia de subsistência que produzem para financiar os mega empreendimentos industriais e comerciais do país então acho que é hora de a gente lançar um projeto que parta do Estado brasileiro no sentido de incentivar a microindustrialização do Brasil então o texto tem esse sentido vou ver se eu mando ele para cada senador e para cada deputado federal desse país se a ideia foi ingênua já que eu sou leigo tudo bem mas eu acho que é por aí porque a gente precisa de um novo projeto para além do que nós já fizemos em termos de distribuição direta de renda é necessário criar uma maneira que fosse a distribuição não apenas da renda direta mas das fontes de produção de renda no país e a microindústria que é isso essa ideia que eu estou lançando acho que é importante nesse sentido muito obrigado obrigada pela concisão o tempo o Leonardo de Souza ele é da FUP bom dia a todos e todas sou dirigente da federação única dos petroleiros os companheiros que os professores que nos antecederam apresentaram aqui uma visão do que seria o papel do estado e a concepção inclusive da importância das empresas públicas para industrialização e investimento com a elevação do PIB elevação de emprego etc e o professor Gabriel ele apresentou o que a empresa fez quando nós tínhamos o governo federal aí um momento como este cabe nos fazer a reflexão do que acertamos e do que erramos para tentar propor um novo modelo que não repita as omissões ou os erros realizados por nós e quando a gente os trabalhadores realizam uma proposta de que este tripé era essencial de uma diversificação da Petrobras ou seja como empresa sistêmica não só focada em um setor como a IP ou seja apresentando refino distribuição comercialização fertilizantes Pbio também o foco na operação única através de uma descoberta que foi a maior descoberta dos últimos 30 anos da indústria do petróleo que foi o pré-sal e nós discutimos lá atrás entre 2008 e 2010 os tripés para a gente tentar desenvolver o país e criar uma indústria nacional que desse base de sustentação e nos retirasse do subdesenvolvimento ou seja para criar uma indústria nacional que fornecesse os serviços e um dos tripés era a operação única pela Petrobras dos campos do pré-sal e que nós flexibilizamos então erros como esse não podem ser cometidos então a pergunta é o que fazer utilizando os instrumentos tanto legais como de vontade política para que nós não possamos cair no erro de deixar de ver e observar qual era o papel das empresas estatais principalmente a Petrobras na realização do seu conteúdo local na manutenção dos seus investimentos sejam eles nos campos marítimos seja eles nos campos terrestres de menor rendimento financeiro que cumpre um dos papéis que o professor Sartre coloca de interiorização da indústria de diversificação da indústria de ampliação do parque industrial que é o que a Petrobras que fica em terra exerce trazendo desenvolvimento e investimento para os quatro campos do país então ficam essas perguntas aqui o que seria necessário para a gente estimular esse desenvolvimento e a criação dessa indústria nacional deixando de cometer os erros que cometemos com esses dois que eu apontei mas também utilizando os acertos que nós fizemos com a diversificação da cadeia ampliação dos investimentos ampliação da pesquisa e desenvolvimento que foram cruciais para a gente descobrir o pré-sal e dar desenvolvimento a sua cadeia produtiva com encadeamento industrial para o fornecimento de bens e serviços obrigado um bom dia obrigada para encerrar aqui antes eu queria registrar a presença do ex-ministro ex-governador Jacques Wagner e a presença do governador Elton Dias do Piauí que vai fazer uso da palavra primeiro bom dia em nome da Tereza saudar aqui todos vocês eu dizia há pouco ali que esse momento aqui é um oásis da pauta do povo no meio de um deserto de discussões da pauta do povo o que eu vi aqui na fala do Fernando eu achei importante não repetir quando coloca a necessidade da gente não deixar frouxo o crescimento das importações e também um outro ponto que eu considerei aqui também muito importante é porque nós entramos muito numa onda de caminhar para empresas que foram virando na verdade maquiadoras com a dependência muito forte de componentes importados que também terminava desequilibrando o nosso balanço mas eu queria ouvi-los aqui sobre dois pontos e um deles é preciso reconhecer também é uma crítica que temos que fazer tivemos um dado momento a inflação aí se segurando ali na faixa de 4, 5% eu estava aqui com o Lindbergh lá no Senado e a gente tratava muito disso e ali eu acho que o primeiro erro foi ter colocado o Joaquim Levy como ministro da fazenda de um governo como o nosso mas o fato é que ali nós tivemos uma situação no nosso governo em que puxamos a taxa de juros básicos no momento que a inflação estava em 5,5 6% para 14% está certo ou seja você olha hoje sei lá pegava na época 30, 40 países e não encontrava ninguém que tinha a taxa de juros básicos acima de dois pontos percentuais da inflação às vezes encontrava até negativa a taxa mas nunca eu queria que pudesse tratar um pouco sobre isso Fernando a outra é ver ali que você colocou timidamente a proposta sobre uma poupança que o Brasil tem que é a reserva cambial você coloca ali numa discussão para que a gente possa tornar multinacionais internacionalizar enfim nossas empresas como um caminho no foro dos governadores nós temos sustentado uma tese de um caminho que é de poder utilizar da reserva cambial para quitar a dívida ou seja uma parte dessa poupança que tem um custo elevado ela é brasileira ela é uma poupança não é mais uma reserva calçando dinheiro que está flutuando então poder utilizar uma parte dessa reserva e ao quitar a dívida abre-se um espaço fiscal para que se possa enquanto se tem uma política de redução dos juros e reconheço que não pode ser tão rapidamente como foi no crescimento ali ela tem que ser mais gradativa mesmo mas ali garantir com isso que a gente tenha uma alternativa de captação de recursos externos onde a taxa lá fora está mais baixa para o setor privado e para o setor público e para o setor público se nós temos que trabalhar a infraestrutura econômica e social como foi dito aqui também pela Vanessa e nós temos hoje o que tem de bom no Brasil uma carteira de aproximadamente 35 mil obras que só precisa de dinheiro ou seja desde um calçamento uma unidade básica de saúde até a ferrovia transnordestina obras mais robustas só precisa ter o dinheiro tem o dinheiro faz rodar na economia faz gerar emprego e faz com isso criar um ambiente favorável então eu queria sobre esses dois pontos que pudessem tratar aqui parabéns pelo evento muito obrigado obrigada governador então vamos encerrar essa rodada com essas intervenções passando aos três convidados para fazer as suas respostas suas manifestações vamos seguir a mesma ordem começando pela professora Vanessa Petrelli primeiro agradeço aqui as perguntas que até nos permitem detalhar um pouco mais alguns dos elementos que obviamente passamos com muita rapidez porque falar em 20 minutos não dá nem para triscar num monte de problema e de questões que a gente tem que levantar mas um dos elementos aqui colocados referiu-se a questão cambial que obviamente será discutida com mais detalhe na mesa da tarde mas esse é um dos elementos importantes que eu chamo a atenção para não transformação e tem a ver também com a sua pergunta da carta aos brasileiros e de quais são as articulações e quais são qual na verdade é a base de uma política de manutenção de crescimento com distribuição no momento de hoje que uma das mudanças estruturais é de que não pode ser aquela não é mais a mesma base que vai segurar uma política de crescimento distributivo rupturas nesse momento são fundamentais a meu juízo não se pode continuar isso está muito claro com base e anterior agora tem que ficar muito claro que o projeto é de crescimento distributivo num momento em que as benesses que nos permitiram crescer distribuindo sem enfrentar questões de rupturas importantes na economia brasileira não são mais não são mais possíveis é preciso enfrentar a questão da abertura financeira articulada a juros altos e a grande especulação financeira que existe no Brasil não é uma questão trivial não é uma questão superficial não é meramente uma palavra de ordem mas o Brasil é um dos países que tem das maiores taxas de juros do mundo e não tem nada a ver com questão de credibilidade tem a ver com questões institucionais históricas existentes no Brasil e que não foram enfrentadas a existência de juros altíssimos com ampla abertura financeira e com o mercado futuro de câmbio que permite altíssima especulação e que define o mercado à vista de câmbio não foi enfrentado aqui no Brasil o debate do salto da dívida pública dos últimos anos vinculado à política cambial de swaps cambiais e vinculado à questão de manutenção das reservas internacionais em momentos de excesso de entradas de capitais aqui no Brasil que tiveram que ser contidas através de emissão de dívida pública não são debatidas profundamente temos debatido essa questão no senado quando discutimos a questão do teto de gastos e quando estamos discutindo agora o debate da previdência mas é impressionante como isso não reverbera não foi enfrentado anteriormente temos que enfrentar profundamente e este é um debate que tem que ser clarificado o salto da dívida pública não está relacionado a déficit primário como é tão advogado déficit primário em momento de desaceleração não é uma questão que ocorre imedamente no Brasil não enfrentamos a questão da dinâmica especulativa do câmbio não enfrentamos a questão deste arranjo macroeconômico como já colocamos essa questão impacta profundamente sobre a questão da indústria não meramente a curto prazo porque a desvalorização cambial não gera imediatamente impacto sobre a indústria mas é uma questão de longo prazo que temos que enfrentar então a nova coalizão é nova é uma coalizão popular não é possível fazer uma coalizão permanecendo sem mudanças estruturais cruciais e aí respondo também a uma pergunta sua o crescimento distributivo foi possível no momento de benesse internacional sem fazer as rupturas e de certa forma uma adaptação no momento pós crise de subprime em que tivemos uma expansão e volta da liquidez rápida para o Brasil e volta do crescimento também em parte graças ao financiamento dos bancos públicos de novo não enfrentamos essa questão fizemos uma política de desonerações fizemos uma política de redução do investimento público e fizemos uma política de alguma contenção de gastos ali não mudamos o modelo em 2012 e tentamos em 2015 2014 adotar um modelo que não era o nosso que era o modelo de ajuste fiscal a volta de algum modelo distributivo envolve enfrentar questões que não foram enfrentadas e ter efetivamente um modelo completo que envolve a questão produtiva porque não tem distribuição sem política de crescimento autônoma no momento de dificuldade em que a dinâmica das cadeias globais de valor exigem uma determinação clara do para onde vamos eu acho que estes debates são fundamentais e é um desafio porque sem dúvida o regime geral de previdência e assistência social envolve gastos expressivos do estado no entanto é possível fazer uma política de crescimento em que o estado é um agente fundamental mas que obviamente tem que se articular com uma indústria local para a gente saber onde vai então eu acho que sem repensar quem são as coalizões não dá mais a carta aos brasileiros e sem repensar para onde vamos não podemos ir adiante uma política industrial sem pensar na manutenção da política distributiva e a questão da distribuição de renda não é possível e isso envolve pensar nos municípios isso envolve continuar pensando no Pronaf isso envolve continuar pensando no programa de aquisição de alimentos isso envolve pensar no programa de merenda escolar isso envolve pensar continuar pensando nas compras institucionais que são avanços impressionantes institucionais feitos pelos governos do PT e que estão se perdendo como se eles não existissem e não fossem essenciais para principalmente os municípios menores então acho que a questão é de enfrentar a questão financeira e o debate das finanças no Brasil obrigado Obrigada Obrigada professora agora para as suas considerações finais e as respostas o professor Carlos Sarte imagina foram ótimas intervenções o tempo também é curto eu peço até desculpa pela apresentação que foi muito rápida não dá para a gente aprofundar e as questões são ainda mais profundas se eu quis deixar uma informação é o fato de que lógico que a indústria brasileira está em uma situação muito delicada inclusive pelo pelo cenário internacional pelas mudanças internacionais mas de outro lado nós temos que olhar realmente daqui para frente e o foco que eu acho que de um lado você conversa com a base social porque se nós centrarmos os nossos investimentos em investimentos sociais eu estou falando investimento social é esse país universalizar saúde universalizar moradia universalizar saneamento você entender que isso de um lado é política social que interessa a população e ao mesmo tempo isso representa do ponto de vista da indústria é demanda por bens industriais gente quando eu faço saneamento eu vou demandar cimento aço máquina vidro etc etc então nós podemos desenvolver socialmente esse país e é essa a grande dívida que nós temos com a sociedade brasileira e ao mesmo tempo promover um desenvolvimento industrial que não é possível pensar num país forte soberano sem uma indústria forte ter o uso e o investimento como uma forma de melhorar de me desenvolver produtivo e tecnologicamente ofertando na outra ponta serviços sociais se essa não é uma boa base de início da discussão eu não consigo ver outra para esse momento que é um momento difícil a interiorização eu acho que é um programa estruturante aqui dentro que foi proposto porque eu acho que a interiorização envolve exatamente isso investimentos físicos e investimentos sociais e você atende uma população que está longe dos centros urbanos não que os centros urbanos não estão precisando de muito investimento social mas também não esqueci isso ou ele em momento algum eu disse que salário real por favor pelo contrário eu sempre entendi senão eu sou expulso da minha faculdade salário eu sempre vi como demanda nunca como custo aliás os empresários podiam aprender isso o reforço que eu estou dizendo aqui nada contra o consumo de massa que nós mostramos que é possível para esse país mas nós vamos ter que dar um padrão de crescimento sustentado de mais longo prazo reforçando via investimento investimento vai gerar muito emprego vai gerar aumento dos salários reais e vai gerar um aumento também da produtividade o que eu chamei a atenção é que quando você pressiona a margem de lucro para baixo por várias razões inclusive do câmbio que foi colocado aqui não deu para a gente explorar ali mas foi o câmbio há uma tendência internacional de redução dos preços industriais há a questão das escalas a competição que se acirrou muito sobretudo depois da crise qual foi a reação agenda conservadora empresarial ao invés de propor um pacto para que a gente voltasse e atendesse essa demanda com produção doméstica e com mais investimento aqui você buscou a saída da importação a importação reduz custo aí você começou a pressionar na tua agenda de que você diria que era o salário que estavam pressionando os documentos não são nossos não da universidade documentos das entidades empresariais que mostram que a margem operacional das empresas industriais foi comprometida pelo custo financeiro não foram dos salários então essa é uma questão importante agora o que que fez no que comprimiu a margem de lucro eles vieram com uma agenda ainda mais regressiva ainda mais conservadora pedindo mais desoneração redução dos salários aí é a competitividade espúria concordo com você claramente então oi e sem exigir nada em paralelo então eu acho que respondendo então já e ao Zaratini também eu acho que isso é um bom uma base de início de diálogo da base social apontando para um padrão de crescimento sustentado dessa maneira oi diram também faço a ideia eu acho que da interiorização passa exatamente por pensar esses pequenos e médios municípios e a micro indústria neles eu acho que isso é fundamental e traria as pessoas vão entender que o investimento em infraestrutura e interiorização ela é ao mesmo tempo criação de novos mercados e integração de mercado isso traz dinamismo e pungência econômica bom das empresas estatais eu acho que o fundamental aqui me parece ser a questão de recuperar a política de compra é engraçado como é que nós temos a capacidade de jogar fora o que o mundo faz bem feito o mundo inteiro estou falando agora dos países desenvolvidos o mundo inteiro usa a política pública de compra não há caso mais exemplar disso do que os próprios Estados Unidos que no discurso é liberal mas ninguém usa tanto o poder de compra público quanto os americanos é só pegar os trabalhos de vários autores para quem quiser eu sugiro aí os trabalhos excelentes da economista Mariana Mazzucato mostrar que tudo que você tem hoje em termos de tiques nos Estados Unidos das grandes corporações Google Apple da vida isso sai a partir de investimentos públicos e de financiamento público e fazendo com que você reduza o risco o risco tecnológico a partir do poder de compra público isso se faz na defesa se faz na saúde e se faz nas tiques o Brasil tem que fazer isso mais então eu acho que essa a questão eu não diria que nós chegamos numa maquila mas esse é um risco se permanecemos com esse nível de coeficiente essa evolução do coeficiente do conteúdo importado eu acho que tem mecanismo da política com o próprio conteúdo local como poder de compra reforçar os mecanismos de defesa comercial para evitar que a gente acelere ainda mais e eu acho que eu sei que essa questão é polêmica e vai ser tratada tarde eu defendo sim a ideia de se usar as reservas cambiais não para pagar dívida mas para financiar investimento então para encerrar a rodada de respostas Sérgio Gabriel eu acho que o Enio levantou o deputado Enio levantou a questão chave nessa política de conteúdo nacional que é o horizonte temporal que essa política vai vigir porque ela não pode ser permanente se há uma curva de aprendizado ela tem que ser uma curva de aprendizado com um tempo determinado no entanto é muito difícil ter uma resposta única para a diversidade e multiplicidade de situações dos diversos setores então talvez a gente tivesse que ter uma política de conteúdo nacional local com uma certa horizonte temporal diferenciado por setores e por subsetores além disso não pode ser abrupta a passagem de uma situação para outra talvez se tivesse que ter regras de transição para ao longo do tempo você ajustar essa política então portanto eu acho que é uma falha da política de conteúdo local não ter o horizonte temporal definido como tem outras falhas eu acho que o grau de investimento em inovação tecnológica foi relativamente pequeno o grau que nós fizemos de associações de empresas nacionais com internacionais foi relativamente pequeno nós ficamos muito e esse é o elemento talvez Leonardo se eu puder fazer uma reavaliação hoje do passado qual foi o principal erro nosso também foi uma questão de tempo porque nós tentamos demais nos nossos objetivos nós íamos sair de uma produção de 2 milhões de barris por dia para 4 milhões e 200 mil barris por dia em 2020 nós íamos construir 5 novas refinarias no Brasil nós voltamos a petroquímica nós voltamos ao biodiesel nós voltamos ao etanol nós ampliamos para quase 8 mil megawatts de capacidade de geração elétrica com gás nós construímos gasodutos unificamos a malha nordeste e a malha sudeste nós íamos construir 4 plantas fertilizantes tudo em 5 anos talvez tenha sido demais ou seja compacto porque fazer tudo isso era 255 bilhões de dólares em 5 anos com a indústria que ao mesmo tempo estava sendo estimulada com o PAC estava sendo estimulada com a expansão do investimento da Eletrobras estava estimulada com o investimento como foi mostrado pela Vanessa isso criou uma posição muito forte para os fornecedores em relação a Petrobras e isso abriu possibilidade para comportamentos que nós estamos vendo denunciados hoje porque essa situação objetiva dá um poder de força um poder de barganha muito grande aos fornecedores e você para fazer aumentar a competitividade e mesmo que você tentasse atrair novas empresas internacionais para virem para o Brasil o tempo era fundamental então talvez se nós pudermos falar em termos do grande erro que nós tivemos eu acho que no setor foi a intensidade que nós quisemos fazer até 2020 que é muito rápida na realidade isso acontece em quase toda indústria de petróleo e a resposta que a sociedade dá em geral é um desastre porque o petróleo ele é uma benesse porque gera um fluxo de renda maravilhoso mas é como dizia um dos fundadores da OPEP ex-ministro da Venezuela é o excremento do diabo é a desgraça da sociedade porque quando você aumenta muito rapidamente a produção de petróleo você aumenta o fluxo de recursos externos você aprecia a moeda nacional ao apreciar a moeda nacional você impede que os outros setores tenham condições de competitividade você cria destrói a indústria fora do setor de petróleo e você tem portanto um carreamento de recursos centrado no setor e a economia morre no entorno para evitar isso uma das maneiras é você estimular o conteúdo local estimular a cadeia de fornecedores local por outro lado você tem um impacto gigantesco e vários deputados e senadores aqui sabem disso o único ponto da reforma de 2010 que não foi para frente e até hoje está indefinido é a distribuição dos royalties e participações e as contribuições governamentais entre os estados da federação e os municípios até hoje não se resolveu o problema está no STF mas não resolveu está certo objetivamente você tem a distribuição de uma renda que viria que está completamente hoje não utilizada por ninguém então esse é um elemento também importante a ser colocado pensando no futuro pensando em uma outra alternativa nós temos que partir de uma nova realidade a realidade de 2003 não existe mais a Petrobras não tem a menor condição de acelerar investimentos no curto prazo se ela não tem a menor condição de acelerar investimentos ela vai ter que passar por uma fase de transição financeira essa fase de transição financeira ao meu ver e a diretoria da Petrobras atual até está fazendo isso mas deveria fazer mais vai envolver sim aumento da dívida da Petrobras e não diminuição da dívida vai haver eu acho que o processo de alongamento da dívida é fundamental para que a Petrobras passe por essa fase desses três anos além disso diferentemente talvez de alguns companheiros aqui a política de preços domésticos de gasolina diesel tem que ser alterada do que era no passado acho que a Petrobras atualmente está em uma direção correta na política de preços nós não podemos ter uma política de preços de derivados de petróleo no Brasil que seja completamente desconectada da situação internacional isso nós fizemos de 2012 13 e 14 e isso provocou um grande problema para o caixa da Petrobras claro que não foi só essa política foi essa política no momento em que o mercado brasileiro estava aquecido e o mercado brasileiro estava crescendo muito e como estava crescendo muito a Petrobras foi obrigada a importar a preços maiores do que vendia importar derivados hoje nós não temos essa situação mais hoje nós temos um mercado em redução de atividade esse ano de 2016 caiu quase 6% em relação a 2015 e o mercado portanto está contraído por causa da recessão brasileira que reduz o consumo de derivados por outro lado a Petrobras está adotando uma política de preço e acompanhar mais de perto as flutuações internacionais então eu acho que essas duas coisas são importantes mas dificilmente nós teremos uma Petrobras com capacidade de liderar uma política industrial nesse curto horizonte de tempo por outro lado a indústria brasileira e aí são 600 mil desempregos 600 mil postos de trabalho desativados segundo o Estado de São Paulo de domingo o setor produtor de petróleo e gás está arrasado então se está arrasado você não tem como ter uma política de aceleração do conteúdo nacional no curto prazo então dificilmente nós podemos ter a mesma política que nós tivemos em 2005 2004, 2005 porque não tem mais as empresas não estão mais estão quebradas quase todas elas ou estão quebradas ou estão com seus dirigentes presos ou estão sem condições de tomar crédito nem fazer novos contratos com o Estado então consequentemente esse problema de recuperação do setor é fundamental e isso leva tempo não vai ser uma coisa de um dia para o outro por outro lado ao acabar ao meu ver equivocadamente a situação da operação única da Petrobras você desmontou a possibilidade de ter escala com as compras governamentais de tal maneira que você pudesse viabilizar a curva de aprendizado do conteúdo nacional então você não tem mais a escala porque você não tem mais um comprador você vai ter inúmeros compradores e portanto cada comprador vai ter especificações próprias cada comprador vai ter sua cadeia de fornecedores próprio e cada comprador vai ter suas tecnologias suas escolhas tecnológicas próprias então você vai ter atividade econômica vai mas lá fora importando equipamentos e são equipamentos que afetam a balança comercial fortemente porque são equipamentos muito caros e serviços internacionais portanto eu vejo que qualquer política que nós vamos construir agora é uma política que tem que sair das cinzas é outra realidade não podemos mais o tempo como dizia a música antigamente o tempo passa o tempo voa só o Bambarinos continua numa boa nenhum Bambarinos continuou numa boa então hoje nós temos que reconstruir a política de então em nome do em nome da organização do seminário agradecemos muito a valiosa participação da professora Vanessa Petrelli do professor Fernando Sartre do Sérgio Gabriel do deputado Verri e de todas e todos encerramos chamando para a mesa das 14h30 que tem como tema cenário internacional e macroeconomia para o desenvolvimento nacional até lá obrigada a todos obrigada a todos obrigada a todos Legenda Adriana Zanotto